Fala gente boa, começando mais um Wey Podcast e hoje eu vou mandar um abraço aí para os meus patrocinadores, né? Que não pode faltar de jeito nenhum, né galera? Então vai um abraço aí para o Gesa Imobiliária, é gesaimobiliária.com.br é só você entrar no site aí Mesquita Material de Construção e Artefatos de Concreto, o Geraldinho lá de Contagem, Aurélio Net Soluções e Informática, o Marco Aurélio lá em Morada Nova de Minas Consultório Odontológico, Gabriela Dutra, também de Morada Nova de Minas, LF Transportes e Depósito Material de Construção, Léo e Fernanda, também de Morada Nova de Minas, MS Importes de Morada Nova de Minas e também em Biquinhas e iniciando aí um projeto em Paineiras, né? O Michael da MS Importes, Real Parafuso, um abraço aí para o Magrelo, Bolão Premiado Consorx, um abraço aí para o Vinícius de Biquinhas, Reis e Reis Vidraçaria, é o pessoal aí, o Lucas e o Léo Gago, lá de Abaité, um abraço para vocês aí, Lucas. Hoje a Reis e Reis aí colocou vidro aqui ao redor da minha casa, eu pensei que eu estava até fazendo, pensei que estava fazendo até uma redoma aqui de vidro aqui, eu falei, que isso, vai cercar meu quarteirão inteiro de vidro, Reis e Reis Vidraçaria, viu? Um abraço para vocês aí, os meninos, gente boa, beleza? Galera, hoje o bate-papo, né? Nós vamos estar conversando aqui com nosso conterrâneo, né? Porque se você não sabe, eu morei em Paineiras quando eu tinha seis anos de idade, sete anos de idade, eu mudei, foi a primeira cidade que eu mudei quando eu vim de Dores do Indaiá, vim para Biquinhas e morei depois, a primeira cidade que eu mudei foi para Paineiras e o bate-papo hoje é com nossa amiga aí, é, Dirceu Xavier, Dirceu Xavier, né galera? Tá aí, ó, um cara, gente boa e falou pra mim sim, Kleber, é, o Dirceu falou assim, Kleber, eu tenho medo, eu tenho medo das câmeras, eu preciso chegar mais cedo, porque eu sou muito tímido, né, em frente às câmeras e não preciso ficar tímido não, viu Dirceu? Aqui é um bate-papo informal, um papo de boteco, eu não gosto muito de fofoca não, mas o Dirceu já chegou tomando um uísque, galera, você vê que como é que tá o clima aqui. É fofoca. Pois é, o Dirceu já chegou tomando um uísquezinho ali, com água de coco, dá até música, Dirceu. Dá pra fazer mais uma composição, né? Não dá? Você sabe que eu tenho uma composição na vida inteira. Qual que é? Você, 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 você. A realidade do Caipira. A realidade do Caipira? É. Essa é, essa é uma composição, é composição sua? É meio do Zezé Xavier, tem a dupla Zezé Xavier e Luciano da Sanfona e eles me ajudaram a fazer essa música, faz muito sucesso lá em painês, viu? Zezé, Zezé Xavier, quem que é o Zezé Xavier? Zezé Xavier, vê, vocês vêm aqui, irmão Luciano, canta bem, toca bem. Então, o Luciano tá marcando comigo de vir aí, pra fazer um bate-papo aí, mas é ele, ele tá marcando ele e a filha dele, pra vir aí conversar. Não, não não sei se é esse Luciano, não. Ou o Luciano careca? Não, é um sofoneiro. Ah, tá. É o Luciano, mas o Zezé. Ah, o Luciano, um que cantava antigamente em painês? É, aí vai gente boa. Vem bater um papo aqui com a gente, que o Luciano e a filha dele vai trocar uma ideia com a gente aqui. Você vai fazer um show aqui de música? Ué, eu, se o cara falar assim, se o cara chegar aqui e falar, ó, eu trouxe o viola, o violão, a guitarra, a sanfona, eu falo, senta o dedo nesse trem. Tem uns que traz, mas tem vergonha de tocar? Por exemplo, quem? Eu não sei não. Dirceu? Você toca o que, Dirceu? Vai, dependendo da hora. Não, esse eu não tô tocando mais não, parei, eu gosto do violão, viola, ukulele, essas coisas de corda mesmo, instrumento de corda. Você só toca de corda? De corda, instrumento de corda. Esticando o couro, não. Não, esse de couro, não. Esse é bandolino, não sei como é que chama o negócio. Violino, né? Violino. É, não, é de violino também é de corda aí. É, mas é uma corda. Carrom, deve ser de couro, não é não? O carrom. Essa foi boa, viu? Tem aquele, tem aquele, aquele, da parada de sete de setembro também, o bumbo, pode ser de couro, né? Tem umas películas ali, mas pode ser de couro também. Isso é percussão, eu não sei não. Sabe não, né? Não, percussão não. Aqui, é, o André, eu vou, já vou mandar, eu vou falar com o pessoal. Eu vou atrapalhar assim um pouquinho. Sim. Então, boa noite pra todos que estão nos assistindo e um tem que convidar dez, né? Pra trazer pra cá. Tá bom, microfone aí, o áudio. Pergunta pra eles aí. E já vou mandar um abraço pra minha esposa, que tá distante, né? Tá vendo ela ali, né? Ó, galera, só porque não dá pra mostrar pra vocês aí, mas tá ali, ó, a dona, dona, dona onça, dona coruja, dona Neuza. É, e um abraço pra minha mãe também, que eu tenho só duas mulheres, né? Uma faleceu, que é a minha sogra. Agora fiquei só com a esposa e com a mãe. Claro que tem irmã também, mas não conta. Quantas mulheres que você tem na sua vida hoje? Você já teve? Eu já tive três, né? Três? É. Agora você tem? Duas. Duas? É, que minha sogra faleceu, eu fiquei só com duas. Entendi. É, tem que ter, viu? Você tem só uma, né? Eu só, eu, eu só tenho uma mulher até hoje. Só uma, você acredita? Minha mãe. Minha mãe. Um abraço aí pra dona Lucy, né? Minha mãe querida. É, apostou que tem orgulho demais de ser, você acha que eu não vi? Pois é, ué, minha mãe é, eu não gosto de falar palavrão aqui não, mas minha mãe é foda. Você fala isso com o meu tio uma vez, falou, sou isso não. Eu sou evangélico. Ele? Eu também sou. Você é evangélico? Não pode falar foda não, dizer não. Ué, eu sou evangélico e foda-se. Ai, ai, ai. Pois é, ô, ô Dirceu, mas manda um abraço aí pra quem que você quer mandar. Pode fazer a listinha aí. Não, mandar um abraço só por uns dois ou três aqui. Mas você só vai mandar abraço se o cara compartilhar esse, esse link aí com a galera. Eu, na verdade, vou mandar uns puxação de saco que não é abraço. Vou mandar um abraço pro meu amigo Nilton, da dupla Nilton Ney, o Joãozinho Sanfoneiro, o Hiroshi, né? Vai trazer o Hiroshi, né? O Hiroshi é meu primo. Vai ser o abraço pro pai dele também, né? O Rips. É, o Rips. E trazer o Zezé Xavier e o Luciano. A dupla muito boa lá de paineiros. Zezé? Você não conhece. Zezé Xavier e? E o Luciano. E o Luciano. Agora essa turma aí de Clenilson, Gilberto, deixa um abraço mais pra frente, né? Vê se vocês fiquem aí, se não fogem. O Clenilson, o Clenilson só sabe é capinar lote. Toda hora eu chego aqui no, no, no chat aqui. Eu acabei de chegar, tava ali capinando um lote. Mentiroso. Nunca trabalhou na vida, do Clenilson, cara. O Gilberto também não. A mãe, é a Felícia que é a mãe dele, não é? Não sei o nome. Não é isso, Neuza? A Neuza tá participando aqui do podcast, galera. É a esposa do, do... A esposa do Dirceu. A esposa do Dirceu. É a número um. É a número um, né? Pois é. É, 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 mas a Felícia, eu acho que, é, eu acho que a mãe do, do Clenilson é a Felícia. Depois vou perguntar a ela, porque eu fui muito amigo do, do Clenilson. Fui não, sou amigo do Clenilson, só que agora nossas vidas tomou um rumo, ele escolheu outro caminho, você tá entendendo? Que eu não posso contar aqui ao vivo. É, casou. Né? Eu não, eu não posso falar aqui, né? Eu vou deixar pra vocês que é lá de paineiras, falar dessas coisas aí, mas o Clenilson, né? Ele tomou outros rumos na vida dele, eu tomei outros rumos e aí nós, ó, cada um vai pra um canto aí e aí eu não vou contar o que que ele faz, o que que ele faz, não. Vou deixar pra você contar. Vai dizer que tá ouvindo. É Felícia mesmo. Ó, o, o, o Dirceu, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você é nascido em paineiras, de onde você veio, pra onde você vai? É. Conta um pouquinho, assim, da sua história, é, é pra, pro pessoal te conhecer melhor. É a minha história, só quando tá embaixo no pé de amora, cê chora, viu? Aí, eu nasci no, no município de paineiras, eu hoje sou um, um roceiro urbanizado, né? Maioria, né? Quase todo mundo é assim, principalmente de cidade pequena. Cê saiu da roça, mas a roça não saiu da não sai nunca. Não sai não, o cara. É igual eu sou, eu rodei muito aí o mundo afora aí, mas a roça nunca saiu de mim, que eu sou da roça e com orgulho. Daí, eu nasci lá em Lajinha, tem Vajinha e tem Lajinha, tem Gerais, passa na Gerais, vai pra Lajinha e eu sofri muito em Carvoeira e trabalhei na roça demais, não sofri não, né? Aquilo é, é um, é um tipo um esporte, né? Um lazer. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu vim pra paineiras, daí fiquei lá, pouco, não sei, foi em 95 eu saí, tá? Mas eu gosto mais de paineiras, já tem 15 anos que eu tô em paineiras, 16, eu acho, que eu voltei. Cê foi pra onde? Quando cê saiu de paineiras? Eu fui pra Patos de Minas em 1995, depois, acho que em 98 eu fui pra Belo Horizonte. Patos de Minas, eu fui meio soldado, né? Não gosto muito de falar desse trem de polícia, não, eu não gosto de polícia. Aí, quando foi em 98 eu fui Belo Horizonte, formei sargento e eu fui pro sul de Minas. É um outro país, né? Sul de Minas é outro país, é diferente de tudo. Onde, onde sul de Minas? É ali perto de Paraisópolis, Cambuí, Cambuí você sabe, né? Fernão Dias. É, eu morava em Consolação. E depois eu fui pra Paraisópolis, depois eu fui pra Pedral. Sul de Minas tem Tejubá, né? Você conhece, né? Eu, eu, eu morei uma temporada em Varginha, mas conheci pouca região. Ah, tá. Mas eu morei. Quase no sul de Minas, né? É. No sul de Minas que eu considero é o mais de baixo lá, os mais, Maria da Fé, Tejubá. Aí cê pegou fria em Maria da Fé, né? Nossa, já fui lá de noite. Vai uma noite num show de, de, sei o que, Mariano, quem que era a dupla, senhor? É Maria, é Mariano, não lembro o nome deles, não. Era João Mineiro Marciano, né? Ah. Aí Marciano saiu com João Mineiro Mariano. Eu fui num show lá em Maria da Fé, quase morri de frio lá, uma noite. Não, eu vou te contar a minha história. Eu mudei pra, pra Varginha e eu, e eu morei no porão de um, de um castelinho tem lá. Quem, quem é da região do sul de Minas conhece. Lá tem um castelo, dentro da cidade ali, na chegada, tem um castelo e eu morei no, no porão desse castelo. Só que no dia que eu cheguei, mostrei pra galera aí a água aí, ó. Só que aí no dia que eu cheguei lá, eu não tinha preparado ainda a minha mudança e eu não tinha roupa de cama, meu amigo. E foi dando ali pra duas horas da manhã, aí a coisa foi esfriando, foi esfriando, esfriando. E eu fui vestindo calça, que eu tinha, era o que eu tinha na, na bolsa, né? É, é, eu fui vestindo a calça, camisa de mão comprida e fui vestindo calça por cima, calção, fui empacotando, foi uma, eu e o amigo meu, nossa, vou te falar, foi a noite mais sofrida que eu passei lá no sul de Minas, em Varginha, no morão de um, de um castelo em Varginha, passando frio, igual um condenado. Agora você imagina Maria da Fé. Cê tinha que ter pedido os esterrestres pra te ajudar, né? E e estavam lá de plantão, eu estava lá de plantão, toda esquina que cê chega, tem um verdinho e tem a nave que eles desceu lá e tá lá no centro da cidade lá, mas eu não tinha com muito contato na época com eles, né? Então sim, eu cheguei, eu cheguei depois, agora eu já tenho um contato mais assim, eu fiz, né? Contato com os, com os OVNIs, com o Zé Tê e aí eu hoje eu já conheço o Zé Tê lá de Varginha, mas antes a gente chega lá, cê não conhece os caras, cê vê uns caras meio ver, fala, mas cara esquisito, eu sou da roça, aí eu penso, ó, parece que cê tá misturado, parece uma mistura de girino com, 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 com perereca, não sei nem o que que é aquilo, mas aí se eu, hoje, hoje se eu for lá, eu já não passei mais, porque eu já tenho contato com esses Zé Tê, então eles me salvam lá, cara. Mas aí cê foi pro, aí cê foi pro sul de Minas, voltando lá na sua trajetória? Fiquei lá durante, ah, uns, deve ser uns onze anos, né? Dez anos. Fiquei, trabalhei lá em destacamento, trabalhei em pelotão, né? Fiquei em polícia, é pelotão, destacamento, né? Pelotão, companhia, batalhão, depois trabalhei na companhia também, depois sofri acidente, dois mil e seis, fiquei lá, ainda vim, acho que eu vim embora dois mil e seis, acho que uns quarenta e cinco, trinta dias após o acidente, não é, cinquenta dias mesmo após o acidente, foi dia quatro de fevereiro, acidente. O seu, cê teve um acidente, o seu acidente foi de moto, foi, cê tava, foi, foi em qual cidade? Foi na Fernandia, em Cariaçu. Eu trabalhava lá em Pedral, Pedral você não conhece, não? Não. Pedral é bem pertinho de Maria da Fé, bem perto. Aí sofri acidente lá em, na Fernandia, lá em Cariaçu, fiquei quarenta e cinco dias internado lá porque deu uma pancreatite, agravou demais, porque a coluna, ah, só quem sofre esse tipo de lesão que sabe quanto é complicado. Cê se importa de falar do, desse assunto ou cê se sente confortável ou desconfortável? Não, eu sinto confortável. É tranquilo? E também é bom, eu gosto muito de fazer palestra de trânsito, sabe? Pra falar pra eles sobre, eu era muito cuidadoso, assim, hoje não, hoje eu não sou muito cuidadoso mais não, tô velho, às vezes eu tô no final, mas eu preocupava muito, assim, voltar pra casa, né? Andava muito de moto porque o custo era mais baixo, mas e, mesmo assim, sofri acidente, né? Não, não tinha bebido, não tinha nada de errado. Agora, se uma pessoa sofreu um acidente tipo esse e não for bom psicologicamente, fisicamente também, né? Porque eu quase fui no fisicamente e depois veio psicologicamente. Aí, se a pessoa não for bom no psicológico, ele não sobrevive, não. Depois do acidente, cê teve uma temporada que cê ficou bem abalada? Não. Psicologicamente ou não? Não. Passou quarenta e cinco dias, sarei, fui lá pro SAR, lá em Belo Horizonte. Foi em junho, em junho? Foi em junho? Você vê, sucedente em fevereiro, em junho já tava no SAR fazendo reabilitação. Reabilitação, pra quem não souber, eu vou explicar o que é reabilitação. Você vai se transformar em um deficiente físico. Eficiente. Eficiente físico? É porque cê tá deficiente físico. Cê não caminha, cê não faz nada, aí vem. Seu canal é muito liberado, vem problemas fisiológicos, problemas de tudo. Outros problemas, né? Me explica aí problemas fisiológicos, por exemplo. É na hora de cagar e na hora de mijar? Isso. Porque você não tá querendo falar aqui ao vivo aqui. Não pode falar não, falar de cagar e de mijar, não pode falar não. Pode não? É, aí vem. Ô gente, vocês que estão assistindo aí o o podcast com o Dirceu, ele é comportadinho assim, não fala besteira, não fala bobagem não, cara. Porque eu tô achando ele muito muito comportado, galera. Coloca aí pra mim aí, ô Danilo, se ele é comportado assim, porque ele tá medindo as palavras demais pra falar aqui e eu já sou meio, meio liberal demais e aí eu não tô entendendo esse negócio aqui não. Coloca pra nós aí nos comentários aí, como é que é o Dirceu? Conta uma história pra nós aí no chat aí. Mas se eu pudesse dar uma nota pra pra esse tratamento lá do Sara, se fosse zero a dez eu daria onze, doze, três ou até mais. O Sara Kubitschek você fez? O Sara Kubitschek é mágico. Em Brasília ou de BH? É, tem os dois, né? Dá pra ser igualzinho, porque eles têm um padrão. Sim, eu acho que o de Belo Horizonte ali perto... Acho que tem outro, entendeu? Três. Pois é, eu acho que o de Belo Horizonte ali perto, em frente a o Mangabeiras, o Parque de Exposição, o centro agora virou... Do lado do batalhão lá, bem encostado. Do lado do batalhão, eu conheci lá, sei onde que é. Ali é o céu, viu? Pra quem é deficiente físico. O Sara Kubitschek. É porque chega lá, cê entra deficiente, sai eficiente. Mas aí, aprender a andar de cadeira só em duas rodas e aprender a passar pra cama, aprender a passar pro carro, aprender os coisas, os poemas lá das cagadas e das mijadas, né? Que aí cê ainda nem sabe como funciona direito. A quantidade de gente acompanhando, qualidade que é. Aí voltei, novo. Eu tenho uma... Eu não posso falar que ela é uma amiga, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é uma atleta paralímpica, né? Mora em Uberlândia e é nadadora, ganhou medalha pro Brasil, nas Paralimpíadas, entendeu? Chama Letícia. Ela tem uma missão, assim, depois que ela virou... Foi um acidente aqui perto de Três Marias. Ela é de Três Marias, inclusive, e ela tem... Hoje ela tá nas redes sociais muito ativa, foi candidata a vereadora, não foi eleita lá em Uberlândia, mora em Uberlândia hoje. Mas ela tem um engajamento forte nas redes sociais e ela é uma militante dessa questão do cadeirante, do portador de... Como é que chama isso? Porque eu sou ignorante, ô Dirceu. Também não sei, não. Sou ignorante, sou preconceituoso. Eu chamo de aleijado, né? Vocês não podem. Vocês chamam de aleijado. Vocês não podem, não, né? Pois então, o portador de necessidades especiais, por exemplo, como ela tem um engajamento e no seu caso... Eu tenho um tio também que ele é tetraplégico, né? No seu caso é paraplégico. Isso. Você explica pra nós a diferença entre o tetraplégico e o paraplégico. É porque eu não tive nenhum problema nos membros superiores, né? É só os membros do meio e os de baixo, né? Aí, as mãos do tetraplégico, elas podem ter movimento, mas elas não fazem isso assim, não. Elas não seguram, nem não apertam nada. O tetraplégico, ele... Ele faz assim, mas ele tem movimento nos membros superiores, né? Acho que é isso que fala mesmo. Nas mãos. Ele não é tetraplégico, não. Mas se ele não tiver a força nos dedos, ele é. Aí ele é tetraplégico. Ou não, não tem movimento, né? Nenhum. Aí também. E o paraplégico é as pernas. E aí, eu tô querendo fazer uma pergunta séria pra você, que você é um cara muito sério, e a sua esposa tá aqui do lado, né? Então... Não pode perguntar, né? Não pode perguntar, né? E... Galera, e como é que faz o Dirceu? Vai, daí o que que acontece? Como é que faz o serviço? Funciona? Tem que ir pro Sara. Não funciona, não funciona. Lá no Sara, eles te ensinam tudo. Vai pro Sara. Chega lá, eles te explicam como é que é. E eu não sei onde. E tem muitas pessoas te perguntar isso? Demais. Pergunta toda hora. Eu não podia, eu não podia deixar passar. Tem os pessoal lá, os... Os povo que cuidam dessas partes, né? Cada um fala um nome diferente desse treino. Aí, e tem os psicólogos. E chegam as mulheres lá fazendo as perguntas. Ainda bem que não foi a Neusa. Ai, 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 meu Deus do céu. Fazendo perguntas sobre sexo oral. Falei, meu Deus do céu. Trinta feio pra eles. As pessoas mais jovens, né? Você tava com quantos anos quando você teve esse acidente? Trinta e seis. Trinta e seis. Acho que eu casei. Aí não posso esquecer a data de casamento, mas nunca lembro, né? Eu tecido em noventa e sete que eu casei. Noventa e oito, por aí. É, por aí. Aí eu tinha vinte e sete. Tinha pouco tempo casado, hein? Porque eu até vi a... Falando da Letícia, porque as perguntas que as pessoas fazem pra ela, é esse tipo de pergunta. E na hora do sexo, como é que você faz? Você entendeu? É conta. Funciona, como é que faz? Aí pergunta pra ela, você transa, não transa? Se transa, como é que é e tal? É o tipo de pergunta que o pessoal é sem... Faz demais. É meio sem noção fazer esse tipo de pergunta. É invasão de privacidade aí. Mas como eu não importo muito, eu tenho que invadir aqui e fazer a mesma pergunta. Porque o povo pergunta mesmo. Então eu pergunto também, porque eu sou o povo. A Neu está ficando vermelha ali, cara. Eu vi só um vídeo de uma moça falando sobre isso, né? E é difícil de mais explicar, viu? Porque cada um tem uma particularidade. Principalmente os tetraprédicos. Tem um cara que é paraprédico e tem mais dificuldade nessa área. Tem uns que até... E eu descobri uma coisa que era um milagre lá no Sara. É porque eu falei assim, ó, peraí, por que esse negócio ainda está funcionando? Aí o cara falou, não, isso aí é automático. Tem mais outros nervos, além desses que você machucou. Falei, ô, mas Deus fez um homem perfeito, né? Então, pra mim já foi uma glória, né? Ele falou assim, não, tem mais coisa, né? Só quero que você estragou, não. Falei, é porque as pernas parou, né? Falei, não, isso aí não para, não. Porque, assim, a gente brinca e tudo, a gente brinca e tudo aqui no canal, e principalmente porque ainda está ao vivo, porque o pessoal às vezes quer perguntar e não tem coragem, né? E eu não tenho medo de nada, não. Eu pergunto mesmo. Agora, porque é o seguinte, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Desculpa as mulheres se elas vão gostar ou não, ou os homens, ou, né, é o seguinte, mas uma das partes que a gente, que o homem mesmo, o hétero mesmo, que ele mais preserva é o danado do... Eu tenho medo de perder. É o danado que começa com P e termina com O. Tá, agora começa com B e termina com T, né? É bicicleta. Bicicleta. A mulher já tem, já preserva muito, é aquela peça que começa com B, tem C no meio e termina com T, né? É bicicleta, a vermelha, a azul. Mas e... Mas ir lá no SARA é bom para isso, para ensinar. Uma das principais coisas é porque é locomoção, né? Perde o movimento e a outra coisa é essas coisas que envolvem, como você falou, de cagar, de mijar, de fazer sexo. Tem muita gente que fica aí perdida, né? Eu me ofereço sempre para orientar, quando eu conheço uma pessoa que sofreu o mesmo tipo de acidente que eu, mas parece que essa pessoa fica retraída. Não busca conhecimento, como você acabou de falar aí no OFF, né? Buscar conhecimento, tem que conhecer, você mudou de... Hoje é o para, né? O paraplético é o... como é que fala? Mudou os códigos de tudo agora, é... É deficiente, né? Eu não considero um deficiente, não. Sou deficiente só em umas partes. Nas outras, continuam boas, ainda bem, né? Então, eu sou aleijado das pernas. Você é aleijado das pernas? É, eu sou aleijado das pernas. É um eficiente físico. É. Porque eu acho assim, no seu caso, eu vi você, né? Eu acompanho você nas redes sociais. Você até falou comigo, às vezes você falou sério? Eu não sei se era sério ou você estava brincando. Você falou para mim que você é alérgico a trabalho. Explica para nós esse negócio aí. Eu adquiri isso ao longo do tempo. É, porque... O meu pai mesmo me falava. O meu pai também, acho que tinha um probleminha, sabe? Aqui foi, é, que é contagioso, passou para mim, né? Hereditar, talvez, né? Também era alérgico, meu pai. E... Quando você trabalha muito, é costume você ganhar pouco. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu já passei tanta experiência e sempre ganhei pouco. Não importa, não. Trabalhando muito, eu ganhei pouco. Trabalhando pouco, eu ganhei pouco. Então, eu falei, ah, esse negócio está meio esquisito. O Gilberto também é alérgico a trabalho, vamos conhecer o Gilberto lá de painel? Tem um cara interagindo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Inclusive, peraí. O Clenil, eu não gosto de fofoca não, mas o Clenil está falando aqui que... Ô, Cleber, o Dirceu deve uns pneus para o Gilberto. É esse que você está devendo? Gilberto não trabalha não, rapaz. Como é que vai receber dinheiro de pneu? Está falando aqui, ó. Cleber, o Dirceu deve uns pneus para o Gilberto. Pergunta para ele se ele pretende pagar. É outra coisa que eu aprendi, né? No Brasil, a lei é bem clara. Ninguém pode ser preso por deixar de saldar dívida. Deus que não seja pensão alimentícia. Eu não tenho filho, eu nunca vou ser preso por dívida. É claro, a lei é clara. A lei é clara. É, só por pensão alimentícia. Eu estou achando que você entrou para a polícia e foi para prender essas malandragens, porque você é alérgica a trabalho. Verdade. Aí você aprendeu o código, como é que chama isso aí? É código civil, penal, como é que é isso aí? Eu não entendo de lei. Isso é a lei das contravenções, né? As contravenções? É. Então dever os outros não é crime? Não dá cadeia, não? É, depois os advogados vão montar isso de mim aí, mas nunca vi, não. Ninguém ser preso, não. Nos Estados Unidos vai, né? Você tem um amigo lá no paineiro que é advogado forte? Quem que é? Tem um Sadi, um abraço para o Sadi, advogado. Compartilha esse link aí com alguém que está assistindo e compartilha o link aí com o Sadi. Doutor Fernando. Doutor Fernando. Minha sobrinha formou agora. Um abraço para minha sobrinha, Samira. Formou em Direito também. Terminou, né? Terminou. Tem a... Porque as faculdades estavam tudo travadas, né? Sim. O Juarez aí. E o Juarez? O que você tem para me falar da atuação do Juarez? O Juarez, ele... Tipo assim, ele dá muito bem, assim, conceito que ele está com a minha prima, né? Está meio casado, não sei como funcionam essas coisas de hoje. Estão casados eu com a minha prima. E o Juarez, esses tempos, vestiu um vestido, passou batom. Virou a casaca. Porque caiu no conceito para mim, né? Porque tem nada contra, mas ele... Se alguém mandar a foto do Juarez aqui, de vestido, passando batom, eu ponho aqui ao vivo aqui, viu, galera? Você vai ser preso, hein? E ele é advogado, ele é advogado. Eu não queria falar isso, não, mas eu vi a foto do Juarez de vestido vermelho, de chitinha. Chitinha, chitão, não sei como é que chama o trem lá. Umas florzinhas meio esquisitas lá e com batom bem vermelho, viu? Nada contra quem usa batom vermelho demais, mas não funciona com o homem, não. Caiu no meu conceito. Pois é, o Juarez é bom advogado, né? É. É. Ai, 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 bom advogado, ótimo. Pois é, inclusive eu já convidei ele para vir aqui para a gente falar sobre leis aqui no nosso podcast. Não, para isso ele é bom. O Juarez, estou falando, né, a gente brinca muito, mas eu já fiz o convite para ele. Por isso que eu estou falando aí, galera, manda esse convite, manda esse link para o Juarez aí, conta para ele, que nós estamos falando dele aqui, ao vivo aqui, para todo mundo ver e escutar, né, o Dirceu. Olha no grupo dele aí, Nilson, para ele ver. É. Mas então aí você teve esse acidente, né, na Fernão Dias, o seu acidente foi como? Você passou direto numa curva, passou em cima? Passei direto porque na época estava fazendo a duplicação, tinha concluído e não tinha colocado a sinalização. Daí tinha um posto de gasolina e tinha as faixas normais e tinha mais umas lá que os caminhões faziam retorno, só que duplicou e as não sinalizou. Eu passei direto na curva lá. Não sei direito não porque, estranho assim, a gente nem lembra direito. Depois fiquei internado muito tempo no hospital, fiz cirurgia. Mas eu considero que foi um acidente causado por má sinalização. Porque hoje as rodovias não atendem, né, não tem qualidade. A sinalização não tem qualidade ou não tem sinalização. E o motorista não tem resumidade, ainda dirige embriagado, é fácil acidentar no Brasil. No meu caso, não, no meu caso eu não tinha bebido, não, era de madrugada. Não falo que eu nunca dirigi depois de consumir bebida alcoólica, não, mas uma viagem longa, não. Uma viagem aí de 300 quilômetros, 200 quilômetros. Claro que em uma pequena acontece a mesma coisa, né? Mas você vai fazer uma viagem daqui para Belo Horizonte, você vai beber para fazer uma viagem dessa? Jamais, né? É, nós perdemos muitos amigos. Eu perdi muitos amigos aqui entre biquinhas e paineiros, que é só 16 quilômetros. Eu perdi muitos amigos nesse trecho aqui, de morada nova até paineiros. Mas eu perdi vários amigos misturando bebida com direção, né? Então a gente não recomenda isso para ninguém. Esses dias o vereador estava querendo colocar a sinalização ali na curva, chegando em paineiros. De cá para lá tem bucães, depois tem a curva do burro que eles falam. O burro é o vereador lá. Ali dizem que tem que mudar lá. Tem que colocar um sinalizador, esses quebra-mola, esses trenhos eletrônicos para mitigar. Porque lá diz que morre, gente. Eu não sei de quem morreu, mas... Não, eu mesmo já tive amigo meu que eu fui lá retirar de dentro do carro. Nessa curva? Explodiu a cabeça. Nessa curva lá? Daqui para lá, depois da ponte. Ah, tá. Também sei lá. Aquela curva ali, muita gente ali passa ali, cara. É o que teve acidente agora recente com aquela de moto ali. Ah, então é de lá para cá que eu estou falando. Chegando na ponte. Ali é uma curva muito perigosa. Ah, tá. Porque eu achei que era de carro. Porque ela tem... Quem vem de paineiros, por exemplo, é uma reta só de paineiros. Deve ser uns 3 quilômetros, 4 quilômetros. Uns 3, né? Uns 3 quilômetros de reta. Aí o cara acelera demais e às vezes ele passa direto naquela curva ou descontrola e acaba caindo do outro lado. Tem algum redutor de velocidade. É mesmo aquela lá. É, aquela é uma curva muito perigosa. De vez em quando eu faço ela na contramão lá. Pois é, galera. Olha para você ver, né? É porque não dá para fazer, ué? Você perde, né? Pois é. Então aí já fica o alerta para aquele ponto ali. Que aquele ponto ali não é brincadeira, não. Morre muita gente. Né? O... Deixou de falar. E o Gilberto Barbosa está pedindo... Deve ser o Gilberto aqui que deve estar pedindo a mim de cobrar aqui para você pagar ele. Mas, ô Gilberto, você não viu o que ele falou que aprendeu lá na polícia sobre leis que não dá... Não dá... Não precisa de pagar porque não dá pena, não dá prisão, não vai para a cadeia. Não pode ser preso por dívida, não. Não pode ser preso. E aí o pessoal também está te pedindo aqui, ó. Então me empresta 5 mil aí, ô... Ah, coitado. O Dirceu. Deixa eu ver quem que foi que falou aqui. É... Deixa eu ver aqui, ó... Deixa eu ver aqui no... Ô... Xoxim. Gente boa. Xoxim é meu parceiro. É. Vou mandar, inclusive, vou mandar um abraço aqui para o Xoxim. E o Xoxim e Tamar, né? É. Xoxim e Tamar. Gente boa demais. Tamar é gente boa demais. De Zazanga... Tá nas bicicletas. De Zazanga, carro zangado. Zangado. Você sabe essa também? É, de Zazanga, carro zangado. Se você tiver um acidente ali, naquela curva ali, estragou o carro, pode levar lá que os caras arrumam mesmo. Deixa... Eles põem umas massas aqui, ali e tal. Não. A galera ainda está meio devagar, o pessoal lá de paineiro. Eu acho que não está acreditando muito no nosso projeto aqui não, viu, Dirceu? Mas eles acompanham. Vai mandar um abraço aí para o Gilberto, para ser comercial aqui. Para o pessoal lá do Xoxim, né? O craque, né? Sim. A Duda, da farmácia, patroa da Denise. O Beibão, o Sidney. Isso. Sidney Beibão. É bom que eles podem rachar despesas. É muita gente. O Xibiu. Um abraço para o Xibiu aí. Conhece muito, hein? Conheço. Xoxim, Xibiu. Um abraço também para o meu amigo Orelha. Ah. Fizemos muita trilha junto. É o Orelha. O Orelha. É. Mudou o nome dele. Orelha. Ela evoluiu, né? Nós estamos no século XXI. Antigamente, quando a gente fazia trilha junto, era Orelha. Isso. Agora, né? Ah, de moto. De moto. Lembro. Mas também andei de bicicleta com os meninos, mas com o Xoxim não dá para andar de bicicleta, não? Orelha. Eu tenho que agradecer ele, que ele arrumou a roda da minha cadeira. Daí perguntou, se quer que eu mexa na outra rodinha? Falei, pode deixar. Essas aqui eu arrumo lá em casa. Orelha? É, orelha. Então. Arrumou só as outras duas. Eu falei, não, pode largar. Foi? Falou, não, quero mexer nessas outras rodinhas. Falei, essa não. Essa eu arrumo lá em casa mesmo. Essa é a rumba lá? Não, tá doido? Qual rodinha? Ah, sei lá, ué. Não perguntei, não. Essas são as outras rodinhas. Quantas rodinhas tem sua cadeira de roda? Quatro. Ele arrumou duas, sabe? Ele arrumou duas. Tinha mais três para arrumar? Não. Que matemática é essa? Sei lá, ué. Sei não. Eu não estou entendendo essa matemática. Se a cadeira de roda tinha quatro, ele arrumou duas, ainda sobrou mais três para arrumar? Por isso que eu fui embora. Entendi. Eu não estava com a calculadora na hora. Pois é, ué. O Odisseu, o Matheus Miranda Toledo, ó. Kleber, tem uma foto do Odisseu também, de chiquinha na cabeça e com batom. Conversa, rapaz. Nunca, nunca. Eu não estou entendendo esses amigos meus de... Isso é conversa. Esses amigos meus de paineiras. Eu não estou entendendo isso. Só baixar um, rapaz. Se mexer aqui, daqui a pouco vai me contar aqui que o Orey também anda de vestida à noite, com Itamar. O Clenilso é certeza. O Clenilso é certeza? É. Pois é, o Clenil... Ó, já peguei aqui o Clenilso, Dirceu. Não, eu não. Peguei o Clenilso. Você conversa. Peguei o Dirceu. Peguei aqui o Juarez, tudo de vestida aí. É, pegou não, pegou ninguém. Você está doido. Ô, Dirceu, mas agora, voltando aqui o assunto aí da sua... Qual que é as dificuldades que você tem hoje, você sendo um cadeirante, né? Hoje, qual que são as suas dificuldades que você tem? Porque quando a gente tocou no assunto que você é alérgico a trabalho, né? Mas eu vi que você faz alguma... Muitas atividades. Muitas atividades. Fala um pouco mais assim... Antes você era um militar? Antes não. Você continua sendo militar. É. Só que você está... Militar sou. Então, você continua... Só que reformado. Só que reformado. Fora da ativa. Fora da ativa. Então, você continua sendo... Cheio dos códigos, né? Polícia militar... É. Os militares cheios do código. Então, você... Você... Inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Você é militar, mas você pode deixar de ser militar. Você pode ser excluído da corporação. Nem sei disso, não é isso. Eles falam, né? Eles falam isso aí. E, por exemplo... Mas o seu rendimento, você não perde mais, né? O que a gente estava falando. Mesmo se te excluir da corporação... Meu mini rendimento fica. Seu mini rendimento fica? Acho que fica. Mas o problema do deficiente físico... Eu não. Eu superei muitos desses problemas, né? Porque hoje eu tenho meu carro, carteira de motorista. Eu ando de cadeia de roda em qualquer lugar. De vez em quando subo em ar, cai, né? Mas ando. O problema do deficiente físico é que a sociedade não adequa para receber o deficiente físico. Se eu for fazer uma casa para você, você não vai primar pela minha cadeia de roda. Vai primar pela sua garagem. Vai fazer um corte na calçada e vai colocar seu carro para dentro da garagem. Ele não vai pensar que eu vou passar lá o andador, a muleta e a cadeia de roda. Você poderia fazer a entrada do seu carro. Deus que você respeitasse, né? Então, para você ser um cadeirante, tem que ser meio que mágico. Tem que fazer milagres também. Porque a sociedade nem está aí para... Acho que eles pensam que nunca vai ser um desses, né? Ainda mais que agora que a pessoa viva 80, 90, 100 anos. Então, praticamente todos nós vamos ser um dia deficiente. Porque a pessoa que tem 80, 90 anos, ele tem dificuldade demais para locomover, para andar. E a cidade, principalmente a cidade do interior, que a gente anda a pé mesmo, né? Andando nas calçadas, andando no meio da rua e não atende. Mas hoje eu dirijo meu carro, eu fiz outra casa. Eu fiz uma, depois fiz outra. Toda, tudo, um banheiro muito grande, tudo. Agora, eu não posso ficar falando por mim, né? Eu tenho que falar pelo deficiente no geral. Daí é difícil, porque... Primeiro que não tem um salário justo. Se o cara é paraplégico, ou seja, tetapéxico, ganhar mil reais, mil quinhentos reais, e aí como é que vai sobreviver com isso? Não dá, né? Começo que não dá. Eu acho que em 15 anos, eu comprei seis cadeiras de roda. Uma cadeira de roda, barata, é dois mil e tanto. Daí o cara, em 15 anos, comprou só um e mais baratinha. Então, ele já não tem cadeira mais. E hoje em dia, alguém consegue alguma doação. Ih, mas está longe de chegar próximo de alguma coisa boa, perfeita. Então, eu sofro muito, mas trabalho, apesar de você ter esse problema de alergia, né? Trabalho. Eu trabalhava com... Quando eu vim para a paineira, eu coloquei uma lan house. Lan house sem internet, né? Nem sei como é que funcionava, não, porque a internet era pequenininha. Eu coloquei a lan house, trabalhava com a lan house, depois mexia com cópia de chave, tocava bateria de relógio. Foi... Hoje eu estava lá em casa, fazendo bico lá, de solda para mim mesmo. E o pessoal leva alguma coisa para consertar. Eu desazango, sabe? Relógio zangado. Como é que é o do menino aí? É, o xoxim desazanga, carro zangado. Eu desazango, relógio zangado. O orelha desazanga, bicicleta zangada. E você desazanga... E você sabe que nasceu em painês, eu acho, né? Você fala. Pois então, isso é patente de painelinha. Então, quer dizer, se outro lugar usar, está errado. Mas com relação à deficiência física minha, eu hoje nem adaptei. Acho que eu estou sonhando comigo, né? Antigamente você não sonhava. Quando eu sofri o acidente uns 5, 6 anos depois, todo sonho seu, você está andando. Você não está de cadeira de rodas. Agora eu estou começando a sonhar de cadeira. Diz que é igual aprender a falar inglês, né? Tem que pensar em inglês. Cadeira de rodas. Tem que sonhar que você está de cadeira de rodas. Porque aí você já virou um cadeirante, de verdade. Você me falou uma coisa aí que me fez refletir em algumas frações de segundo. Você falou que a cadeira de roda, o cadeirante, ele tem que pensar cadeirante. É, ele passar a ser cadeirante. Porque se ele começar a achar que não é, aí não vai a lugar nenhum. Se ele ficar com a mentalidade como se ele fosse, se ele se locomover, eu não sei o nome certo, bípede, né? Vou te dar um... Isso. É bípede. Vou te dar uma sugestão. Vou te falar uma coisa aqui. Por exemplo, tem cadeirante que adora que os outros ficam empurrando cadeira, que ficam fazendo, carregando ele, por exemplo, de um lugar para outro. Não, se tiver boas condições. E esse tetrapréstico, que disputa o Olimpíada, igual tem um colega meu, toca a cadeira de roda, sem que ele não consiga pegar no ar, né? Porque ele é tetra. A cadeira tem o ar. Seguro com a mão no ar e toca. Não. Ele tem que passar cola nas mãos, passar cola na cadeira. Porque esse trem de rugby, já viu? Sim. É um rugby lá para deficiente. O que ele toca é com... Com os punhos. Com o grude aqui. Passa cola assim e toca. Então, quer dizer, ele agora virou cadeirante, né? Que não tem movimento, mas toca a cadeira, pega 11, né? Pega 11 para ir para... Agora ele até comprou um carro meu, esse cara. Que já estava até adaptado. Ele falou que ele fez uma adaptação do jeito dele lá. Mas ele pensa como cadeirante. Então, pessoa que pensa como deficiente físico, aí tudo bem. Mas se não pensar que é... Ficar os outros empurrando cadeira, os outros levando para dar banho. Claro que tem gente que é diferente, né? Não mexe nenhum dedo, aí. Aí não tem jeito, né? Mas quem tem as mãos que eu tenho, é impossível. Pois é, porque, assim... Não pode ter dó. Eu entendo, assim, que não é dó. Tem que ter respeito. Trocar a dó pelo respeito. O que é que dá para você ter dó e fazer um buraco na calçada? Ele não passa. Aí você tem que chegar lá, tadinho, vou tocar a cadeira. Não, esse é só ter feito o caminho para ele passar. Não vai tocar a cadeira dele, não. Pois é. Mas sabe o que eu acho, Odisseu, sobre essa questão? Porque, voltando lá, que você falou que a pessoa tem que pensar como um cadeirante, porque agora a vida dele mudou. É, ué. Então, ele tem que se ver como um cadeirante, pensar como um cadeirante. Jogar futebol no videogame. É, mudar um pouco, né? Não tem jeito de jogar no campo. Não tem jeito de jogar. Mas o que você me fez pensar e refletir, que eu falei que você me fez pensar um pouquinho, foi porque você falou assim, é igual o inglês. Quando você for aprender inglês, você tem que pensar como... É, um americano pensa em inglês, ele não pensa em português, não. Eu acho que isso faz toda a diferença, com certeza isso faz toda a diferença, você se sentir dentro daquele contexto para você aprender, por exemplo, o inglês. E você se sentir... Na cadeira, na cadeira de roda. Eu acho que, quando você recebeu uma notícia, por exemplo, você foi, você teve assim... É, se levou um tempo para a ficha cair, você falou, não, beleza, como vai ser a minha vida agora, eu já vou começar a adaptar a partir de hoje. Quando você recebeu a notícia, você recebeu, com certeza, pelos médicos, você falou, olha, você vai ficar na cadeira de roda. Como é que foi isso? Na hora, na hora, na hora, já pensei assim, agora é estudar, né? Estudar como que é ser um cara na cadeira de roda. Portanto, 4 de fevereiro, março, abril, maio, junho, já fui para o SARA. Fazer o curso de cadeirante. Daí já voltei, depois tirei outro carteiro motorista. Tinha um barraco que eu já, que eu fiz, depois eu fiz de outra casa, porque já tudo, já de deficiente fiz, já tudo, mudar tudo. Meu carro anda mais do que muita gente aí, que... Vou em Belo Horizonte, já fui de, já fui de parecida do norte um dia dirigindo, passei no Rio de Janeiro e dormi em Belo Horizonte, nesse dia. E eu dirigi tudo sozinho. Então, hoje eu acho que eu superei já. Agora eu virei o cadeirante mesmo. Pois é, Edson, mas voltando lá no assunto, e quando você chegou aqui em casa para a gente fazer esse bate-papo, você me deu um código. Você me fez começar a pensar diferente, se você não sabe. Como que foi? Quando você chegou ali para vir aqui para o meu estúdio, aí logo você me deu um código. Qual o código? Se o meu estúdio é um estabelecimento público, comercial, público, porque isso aqui é público. Vem muita gente no meu estúdio para bater papo. Eu recebi o código também. Eu vim falando com a Neus para subir a minha cadeira na porta. Então, qual o código? Sobe a minha cadeira aí. Qual o código que eu vi? Eu preciso de fazer um acesso do asfalto para o meio fio aqui de casa, porque você me deu um código. Porque ele não tem rampa nem para o estacionamento do carro. Isso. Agora, você imagina para o cadeirante, que não tem. Apesar de ser 15 centímetros, de altura mais ou menos, mas você me deu um código. Qual o código? A próxima coisa que a gente tem que fazer é adaptar para o cadeirante. Por quê? A minha mente já tinha meio que desbloqueado um certo momento, porque como eu fiz uma suíte aqui, aqui no fundo, aqui atrás dessa TV aqui, tem uma suíte aqui que o meu pai não morava aqui. E aí eu construí um quarto para mim e fiz um banheiro. Quando o cara falou comigo assim, qual porta que você vai colocar? Aí eu pensando, pensando, falei, coloca uma... Aí o banheiro era um pouco mais alto. Eu peguei... Aí o cara tinha feito um concreto mais alto, mais ou menos uns 15 centímetros, 20 centímetros de altura do banheiro para o quarto. Falei, pode arrancar tudo. Pode arrancar tudo. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, daqui uns dias, ou meu pai vai estar de cadeira de roda... Está vendo? Então você já pensou assim. Eu já pensei. É o que eu te falo. Então é para desmanchar o concreto e colocar no mesmo nível. E é para deixar uma depressão menos de um centímetro. Ou seja, em torno de meio centímetro para a água não vir para o quarto e deixar a descaída para lá. Então eu já comecei a pensar no futuro, que pode ser o futuro do meu pai, ou meu, ou da minha mãe, ou do irmão meu. Não é só os mais velhão. Ou do irmão meu. Pode ser você ou seus irmãos mais novos. E eu falei isso para o pedreiro e falei, olha, e a porta eu quero que você coloque mais larga, porque tem que entrar a cadeira de roda aqui dentro. Mas aí, só que aí ainda não tem, por exemplo, aquelas barras que coloca no decorrer. Se precisar, coloca. Mas o acesso, pelo menos do banheiro, eu já preparei para isso, entendeu? E agora você me deu o código aqui, por exemplo, da calçada daqui de casa. Você entendeu? Que não tem esse acesso. Assim, não estou defendendo também aqui... Que centímetro é o suco? Pois é, eu não estou defendendo... Porque tem treinamento, né? Por isso que tem que ter treinamento. Porque tem que levantar as duas rodas da frente... É uns 15, sei lá, até mais. Levantar as duas rodas da frente, colocar lá em cima e subir as outras duas. Ou seja, eu já teria visto isso em algumas imagens. É porque eu tinha... Tinha não, eu tenho um tio, igual eu te falei, que ele era da polícia. E segundo o que eu entendi... Eu já achei dinheiro que era da polícia. Eles pegam e levam toda hora. Muitos aí que estão assistindo aí, que é da polícia. Que é da polícia. Já é da polícia. Já é patrimônio da polícia. Leva toda hora. Pois é. Tá cheio deus. E meu tio era também, já era da polícia. Agora eu não sei se era da polícia, dessa forma que... Dos contraventores. É, no caso dele não. Eu não sei se ele era dos contraventores ou se era da outra turma, né? Mas ele era realmente... Ele era militar. É militar. E o que aconteceu? Ele tomou um tiro na nuca, porque ele estava infiltrado numa... Na máfia, pra pegar os caras. Corajoso. Aí ele estava disfarçado. Aí fez amizade, foi todo um processo e tal. E aí o cara descobriu, pediu a arma dele numa conversa brincando e com a própria arma ele deu o tiro na nuca dele. Aí ele caiu, fingiu de morto e que tinha falecido ali, fingiu. O cara correu e ele ficou tetraplégico. Aí nós fizemos campanha, eu ajudei ele muito a se locomover em avião, aeroporto, esse tipo de coisa, você está entendendo? Então, assim, eu não tenho muita experiência, mas eu já vivi uma situação, assim, muito pouco. Porque uma vez eu tentei ir embora para os Estados Unidos, inclusive ele é um dos cobaia, ele faz parte de uma... de estudos, né? De um portador de necessidade, nesse caso, de coluna, nos Estados Unidos. E ele pediu... E aí veio uma carta da universidade pedindo que ele comparecesse com dois ajudantes. Mas aí, na verdade, eu ia, mas a pretensão minha era ficar lá. Mas aí eu não fui aprovado. Na entrevista lá no consulado do Rio de Janeiro. Entendeu? Veio uma carta solicitando que ele comparecesse aos Estados Unidos na universidade, porque ele faz parte de um programa de desenvolvimento de células-tronco e não sei o quê. E precisava de duas pessoas para conduzir. Então, foi eu e meu irmão. Mas, na verdade, a gente ia aproveitar para ficar nos Estados Unidos. Você me fez lembrar de uma coisa. Sim. Não é só no meio das classes mais baixas, não. Avião não atende, não. Para viajar de avião, é mais difícil. Porque você chega lá dentro, não cabe a cadeira. Avião de pobre. Não sei como ir no Brasil. Não cabe a cadeira. Não tem um local, né? Assim, uma poltrona que virasse para sentar o deficiente. Entre aspas. Não passa, você tem que ser carregado. Eu já entrei muito em avião carregado. E é humilhante. Você tinha que chegar e encostar a cadeira na poltrona e sentar. Sem ninguém pôr a mão. Quando carrega, daí fica todo mundo vendo você dentro do avião. Duzentos pessoas lá insistindo você ser carregado. Isso não é bom para o deficiente físico. Tem gente que não viaja porque fica com vergonha. Fica com um sentimento de impotência, de excluído. O posto tinha muito pequenininho, o espaço muito pequenininho. E não tem um... Cara, que eles não vão tirar um espaço lá, né? Vender as... Quanto mais banco, mais tiver, mais deveria. Pois é. Reserva, né? Reserva o local para o deficiente voar. Mas não adianta, não é adequado. Mas voltando lá, Odisseu, nas dificuldades que a gente tem, por exemplo, da legislação, por exemplo, brasileira e para outros países afora, por exemplo, a gente vê uma deficiência na legislação. Até ela é deficiente. Até ela é deficiente. Então é normal a deficiência, né? Ficou normal, se até a legislação é. Se até a legislação é, né, Odisseu? Mas o que eu estou querendo colocar aqui para você é o seguinte. Você viu que, quando você chegou, eu falei que você tinha liberado um código para mim que eu tinha que adaptar. Porque eu comecei a ter um relacionamento contigo que é cadeirante. É, cuidado com esse relacionamento. Cuidar com esse relacionamento. Então, só que aí, o que eu fico pensando aqui? Não estou defendendo os políticos, não. Não é isso. Mas pensa, como que o cara que não é cadeirante, não tem ninguém próximo na família, por exemplo, e como é que ele vai pensar em criar uma legislação, em se preocupar com adaptação e tal? Você entendeu? Então, acho que isso parte muito também da mídia, de trabalhar uma mídia. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que é muito importante para a sociedade. Verdade. Esse bate-papo, apesar de a gente estar brincando e tudo, está tendo um papo descontraído, mas esse bate-papo nosso é muito importante para começar um processo de conscientização nas câmaras de vereadores, dentro das prefeituras, dentro da assembleia, e não só, dentro das empresas, nas famílias que estão assistindo a gente agora, porque depois a gente vai falar um pouco aqui dos recados que o pessoal está mandando aqui. Tem muita gente te aplaudindo aqui no chat. E o comercial. Nós vamos falar dos comerciais aí. Mas, o Dirceu, então assim, eu vejo uma dificuldade do legislador pensar dificuldade... Ele tem poucos lá. Eles não pensam como deficientes. Eles não pensam. Então, é difícil o cara... Se ele não enxerga aquilo, como é que ele cria uma lei para aquilo? Você está entendendo? Apesar que tem informação aí na internet, mas ainda falta esse bate-papo aberto. E eu acho que a internet possibilita isso. Como está possibilitando para nós hoje trocar essa experiência? Deve ser de uns 10 anos para cá que a legislação para a construção, principalmente foi para o local público. Eu vi lá em Paineza, a moça lá foi mudar o laboratório, fazer a estrutura do laboratório. Aí começou lá da calçada. Já cortou lá na rua. Fez uma rampa. Tem umas normas lá. Ela não conseguiu aprovar. Não visa esse negócio aí. Não sei como funciona isso aí. Sem tudo adequado. Vetou acho que duas vezes. Não aceitou que a rampa não era aquele jeito, que não sei o quê, que tinha que mudar. Quer dizer, a legislação está só apertando. Ela vai só apertando. Eu acho que a internet dissemina muito bem o conteúdo. Vê, por exemplo, eu tenho prefeitos da região que me seguem aqui no meu programa. Tem vereadores, tem deputado. Você entendeu? Então, ele vendo e ouvindo esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele vê que é uma coisa simples, mas que precisa ser feita. Muitas coisas são simples, mas tem que ser feita. Eu sei que, por exemplo, na área de esporte, isso já está muito bem. Eu acho que as Paralimpíadas ajudam muito nessa questão, você entendeu? De inserir essa cultura do portador de necessidades especiais. Que a pessoa não é um coitado. E eu acho que até isso já está ultrapassado também. Não, ele não olha mais como um coitado. Antigamente era. E era mesmo. Era, era. Ele não tinha cadeira de roda boa, ele não tinha tratamento bom, ele não tinha um sala para ele ir lá e voltar totalmente, como eu falei? Reabilitado. Então, não era igual hoje. Hoje é bem mais fácil. Pois é. Mas, enfim. O Xoxin, o Itamar, pediu que era para você mandar uma loucura. Olá, para o grupo. Como é que chama o grupo? Amigos? Amigos e vizinhos? Um abraço aí para o grupo Amigos. Um abraço especial para o Xoxinho. Eu gosto demais do Xoxinho. O Xoxinho, uma vez, eu falei umas besteiras para ele. Achei que ele ia ficar com raiva de mim. E ele ficou grato. Então, quer dizer, quando você fala algo para uma pessoa que você acha que vai ficar com raiva, e ele se sente grato, fica satisfeito, é porque aquele é um cara inteligente. E provavelmente... Que se ele fosse bobo, ele não tinha... Ele tinha ficado, era com raiva. Ainda foi, falei, você não vai ficar com raiva de mim, não. Não, não vou, não. Aí eu só falei aqui. Eu falei, não, você tem um... Apesar de você ser inteligente, você vai muito por conversa de pessoas que não são inteligentes, então vai pela sua opinião. Ah, foi. Agora está rico essa encrenca aí. Nem está olhando para mim mais, não. Está não? Não. Ficou rico. Xoxinho. É, mandei um abraço para ele assim mesmo. Pois é, Xoxinho, ele está falando aqui que apesar de você ter mudado com o conselho que ele te deu, né? Ficou rico, hein? Ele gosta muito de você e está mandando um abraço. Pode falar para ele. Faz uma declaração de amor aí, pode fazer. Mas não chora aqui não, porque a dona patroa ali está assistindo. Não, mas lá em Paineiras, apesar de eu não ter nascido em Paineiras, mas eu já morei mais ou menos umas 20 cidades, sei lá, é o melhor lugar do mundo. Talvez Biquinha aproxime, né? É, eu falo que... Porque nós Biquinhas, você sabe que é uma rixa do nada. Pois não, eu falo que Biquinhas, Biquinhas é um bairro de Paineiras só. É, mas então você assume, né? Não pode falar isso não, viu? Eu não posso falar, é ao vivo, mas Biquinhas, né? É, é ao vivo, não vai ficar gravado aí. É ao bairro lá de Paineiras. Paineiras, as amizades, as pessoas, são, apesar das fofocas, mas isso é bom, né? A fofoca é bom. Falaram aí que eu tenho eu marrado o cabelo, cadê a foto? Quer ver se provar. Então, eles fofocam muito. Mas é um pessoal tão bom, gente. É um pessoal maravilhoso. Tirando que não pode vender, muito fiado, é claro, né? Porque isso aí, eles já sabem da lei. Já sabem da lei. Já sabem da norma. O pessoal mais inteligente que eu conheço na face da terra é a Paineirense. Não trabalhar de jeito nenhum, né? Não, né? Não. Tadinho de xoxinho, trabalhador. Crenilse já não é tanto. Crenilse é da minha turma, senhor. Então, você sabe. Não vai no pesado, não. Vai não, hein? E o... E você está pensando que nós vamos mandar... Você está pedindo para você mandar um abraço aqui, o Dirceu. Sabe para quem? Para a Paula. Você conhece a Paula? É, estou foda. Não vou mandar abraço. Vai mandar. Para a Paula, não, viu? Não. Deve ter o resto do nome dela aí. Paula Ultrajano? É isso mesmo, galera? Paula Ultrajano. Um abraço para a Paula Ultrajano aí. Não, não é Paula Ultrajano, não. Eu sei o que que é. É? É Paula Tejano. Te... Ah, só. Tejano. Tejano. É, é um nome diferente, né? É, Paula Tejano. Eles pediu que você manda um abraço para ela, para a Paula. Eu não conheço, não. Parece que é uma menina bonita aqui. Não é não? Não é não? Não é não. Vai nessa. Está de camisa preta, parece que de formatura. A Paula Tejano. Tem até foto dela. Tem foto da Paula. Está aí. Está aqui, ué. Isso, mas por ver foto, gente. Deve ser Paula Tejano mesmo. Deve ter criado isso hoje. Pois é. O André. O André Alves está falando aqui, ó. Um abraço para o André. Menino bom, rapaz. Inteligente. Portanto, trabalha pouco. Por isso que é inteligente. Já viu gente inteligente trabalhar muito. Ele está falando aqui, ó. Brincadeiras, a parte admiro muito de seu, pois ele tem muito a ensinar e a cultivar amizade. E sabe cultivar amizades e também por toda essa história de superação. Eu estou surpreso, mas não deveria estar surpreso. Porque essas pessoas aí, igual você está falando aí, os que estão aí, ó. É as pessoas assim que sempre me acompanhou. Muitas vezes antes mesmo de eu sair de paineiros, né. Porque eu tenho 16 anos que eu voltei. E amizade é bom demais. Amizade não acaba nunca, né. Nem que você morre que você continua. Os amigos continuam. Oh, você lembra que nós bebia. Você lembra que nós jogava futebol. A amizade, ela não tem fim, não. Ô, Dirceu. E deixa eu te perguntar. Outra coisa aqui, ó. O Denis Oliveira. E aí, Kleber, parabéns. Você foi o primeiro que fez o Dirceu a ficar com vergonha. Está falando aqui, ó. Não sei que hora, não. Porque pelo jeito aqui, você é meio sem vergonha, né, o Dirceu. Não, eu entro nesses grupos aí, eu entro, peço a oração. Eu nunca, eu não posto estranho essas coisas que eles gostam de postar, sabe. Essas coisas de... Você sabe o que é, né. Grupo de homens, só de homens. Sei. Inclusive, o Gilberto Barbosa está falando aqui que é para você contar a história do que aconteceu lá atrás do Oswaldinho Camilo. Não vai falar, não. Se o Oswaldinho está vivo aí, forte, vai me processar. Mas é... Não fala o nome de Oswaldinho Camilo, fala outro nome. É, um senhor, né. É, conta a história aí. Qual que é? Oswald das Flores, que as meias ali das flores. Ah. Não, a história do Oswaldinho Camilo, ela é muito triste. Eu estava trabalhando na ambiental de morada ali. Trabalhei, né. Trabalhei quase dois anos aqui em Morada Nova de Minas. Nós fomos lendo o aterro. Eles chamavam lá de aterro. Eu não sei nem onde que é ali, não. Saí de Morada, para o lado do Val, ali, né. E tinha uns pescadores lá. E um saiu correndo. E eu corri atrás. Daí, o Oswald toda a vida corria demais. Eu já tinha jogado futebol com ele. Daí, eu falava assim. Para aí, Oswald. Eu te conheço. Não te conheço, não. E eu, e eu sumi. Eu falei lá, e goi para trás. Não consegui pegar até hoje. Até hoje você está correndo atrás dele. E ele tira essa arte de mim até hoje. O Oswaldinho. Quilo corre mais que eu sei. Muito mais. Ou ainda mais ainda. Eu conheci ele, né. Não sei quem que é. O Oswaldo? Ah. O Oswaldinho Camir, dono do posto lá de Boiteia. Depois do BH. Do supermercado BH. Entendi. Ele é aqui do Val. Isso aqui é do Val, mas não sei de onde que é, não. Região aqui. Pois é. Deixa eu ver aqui. O André. Voltando lá no assunto. O André falou aqui também o seguinte. O Dirceu, na verdade, é um dos ET. Entendeu? Na de Varginha. Aquele dia em Varginha, o dia que você escapou lá do acidente, lá no sul de Minas, e veio para cá adotado por uma família aqui em Paineia. Dizer que essa é a história. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que pode perguntar para vocês também. Pode falar. Você acredita em ET? Acredito. E você sabe da história de Varginha verdadeira que nem o Ratinho teve coragem de contar? Não. Qual que é? Pois é. Nem o programa do Ratinho não teve coragem de contar. Então quer dizer que deve ter alguma coisa que é beluda, viu? Aquela história ali é complicada. Eu tenho um colega meu que ele era policial militar e era amigo de um cara do Exército que morreu, acho que foi 24 horas depois do fato. Porque eu perguntei para ele, tem a história do cara que morreu mesmo? Tem, era meu amigo. Aí o Ratinho parou esse treino no mês, você sabe? Eu não sabia, eu sei da história que um policial que teve um contato mais próximo lá, não sei, com esse ET, suposto ET, e ele veio a óbito. Quando eu estive lá, eu perguntei como é que era essa história, e falei, olha, pessoal que não fala muito dessa história do ET, mas as pessoas que tiveram mesmo envolvidos e que faleceram por contaminação ou alguma coisa aconteceu com essas pessoas. Mas isso, o defeito está na nossa sociedade, que não está preparado para receber ET, né? Não é? É, tem que fazer umas leis novas, tem que mudar tudo. É igual nós somos ET, os deficientes, né? Os deficientes físicos são os ET. Chega e não está preparado. Igual sua casa. Você faz uma casa cheia de degrau e você sofre um acidente, né? Nunca que aconteça isso. Aí você vai chegar na sua casa, você tem que desmanchar a sua casa toda. E aí o planeta Terra não está preparado para isso? Para receber ET, não preparou. Tem um prefeito que está, né? Eu não sei onde que é, não. Diz que está tudo pronto. Você viu falar? Eu vi que fez base, tudo. Corri com essa bobeira, município, né? Aí você vê. Mas às vezes é porque tinha participação nos negócios lá de outro planeta. Eu acho que eles mandavam ouro para eles, sabe? Assim, do outro planeta. Diamante, ouro. Vamos parar de falar besteira. Olha lá, a Nélsica é cara ruim. Eu sei quando a gente está falando bobagem. Sabe? Ela é o termômetro da bobeira? Termômetro. Não, mas o termômetro dela tem uma que sobe demais. Aí minha orelha canta. É o ponto eletrônico. É. Toca o barulhinho. O ponto eletrônico dela é de cinco dedos. Tem mostrado a carinha dela aqui, sorriso, hein? Obrigado, Nélsica. Pois é. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Eu preparei uma surpresa para você, viu? Você gosta de surpresa? Sim ou não? Sim. Sim? Então, só um minutinho, galera. Você que está... Compartilha aí que esse é o melhor momento aqui do podcast. Beleza? Já estou vendo aqui ali. Já está vendo? É, mas vocês são mal. Olha aí, galera. Quem quer? É a montagem. Isso é ser meu irmão. Isso é montagem? É. Seu irmão também usa cinco rodinhas. Eu até disse para o meu irmão. Um abração para o meu irmão. Eu sou meu irmão. É um dos caras mais lutadores que faz dessa terra. É isso aí? Deve ser esse coitado aí que está vestido aí com batom. Gente, coitado. Que dó. Deve ser eu não, né? Olha aí, ó. Eu tenho meus... Eu estou vendo uma mulher aí que não é a mulher dele, não. De camisa do Cruzeiro lá atrás. Não é não? Não é na esposa dele, não. É a Neuza. É disso aí. Cadê o de Maria Chiquinha? Ô, gente. Manda aí o de Maria Chiquinha aí que o meus informantes mandou. Foi só o início. Eles estão falando aqui que tem coisa mais cabulosa aqui que está para chegar aqui. E eu sou o seguinte. Eu mostro tudo mesmo, viu, galera? Não pode mandar aqui, não. Não vou deixar em branco, não. Vou explicar para você. Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, porque morro de saudade do meu pai, que tem pouco tempo que faleceu. É um certo dia, resolvemos fazer um futebol. Aí, lá na chácara da minha mãe, lá no... Num sítio lá. Meu pai era vivo. Eu já sei onde que é. É num sítio... Onde eu pego o peixe. É na chácara... Não, é na fazenda da sua mãe lá. É na fazenda da sua mãe. Onde eu peço os peixes. Perto do sítio dos perrela, não é isso? Ah, não sei não, né, não. Perto do sítio dos perrela, não sei onde que é. Lá, estava lá, reunido. Porque já era um moço de 20 pessoas, né, até mais, né, que nós íamos fazer um futebol. Homens e mulheres. Aí vem algum doido lá e falou assim, homens vai vestir vestido e mulher vai vestir calça, short. E vai, né, elas colocam uns mandioca dentro, assim, para parecer que tem um instrumento, sabe, masculino. Um volume. Um órgão sexual masculino, né. Daí fez um improvisado. Um improvisado que ficou muito bom. E agora, depois que o meu pai faleceu, já está tendo esse problema porque ele que era o organizador, ele que era o idealizador do evento. Não consigo fazer as palavras difíceis, não. Aí, foi e pegou. Já fizemos mais uns dois ou três. Ou é bom demais, quando chegam os machão, né. Aí a gente fala assim, você vai participar. Não, a princípio não. Mas depois vai. Vai cedendo, cedendo. O Juarez participou hoje. É um futebol onde os homens têm que vestir de mulher. As mulheres têm que vestir de homem. Portanto, se você ver uma mulher numa foto nesse dia, ela está tudo com short e com uns treinados para ficar grandes. Uns pedaços, uns bolos de pano. Uns negócios para ficar aparecendo. E costa sem parar. É, pode aparecer mais. As mulheres têm que virar homem. E os homens têm que virar mulher. É. Não é literalmente. Quanto tempo que esses homens viram mulher lá nesse evento? Tem gente que já vestiu assim e já chegou a ficar um ano. Depois a gente fala assim, enfim, você tem que voltar ao normal. Aí é só no outro evento do próximo ano que ele troca. Aí ele vai para o outro time. Eu não sei que ficou uma semana com o vestido, coitado. Nem lavou. Então é difícil. Tem gente que não volta, não. Começou a comprar batom. É. Eu conheço muitos que já participaram desse futebol. É bom demais. E não voltou. E não teve... A chave depois não virou, não. E não teve a conversão mais, não. A cara tinha vontade demais, né? Vou levar o Xoxin. Xoxin você vai levar para lá? Eu vou levar. Ele vai dar certo. Vamos tentar se voltar ao normal. Quem que é a parceira dele que você pensa? Porque aí eu já não sei se é parceiro ou se é parceira. O futebol lá é isso que é o problema. Democrático. Tem o time do Xereca e os bingolos. O time dos bingolos é o time das mulheres, né? Por isso você falou que não sabe quem é quem. E o time do Xereca é o time dos homens. Portanto, você tem que caracterizar, senão você não vai ser Xereco. Quando você for lá, você vai participar. E o Xoxin, o Xoxin é de qual time? Convidado, ele é dos Xereca, né? O homem tem que jogar no time dos Xereca. E fora do evento, eles confundem também? Não, isso aí é. É indeciso. Eles chamam o time dos indecisos. Coluna do meio. Vou ficar falando isso. Não, isso é homofobia, hein? É, mãe. É isso que fala? Não sei. Eu não sei. Eu falei que eu sou ignorante. Eu não entendo essas coisas. Eu acho engraçado porque é título, sim. Nós lá é título de brincadeira, né? Pois é. Inclusive, o próximo podcast agora vai ser terça-feira com a Van Van de Abaité e com o Lucas. Nós vamos falar sobre esses temas polêmicos de LGBTQI+. Se eu estou falando sério, agora vai ser um evento, vai ser um podcast que a gente vai falar mesmo dos preconceitos, o que significa cada letra dessa, do L, do G, do B, do T, do I, do Q, do I, do mais, entendeu? Porque o trem misturou muito. Então, eu já não entendo mais como é que está essas questões. Eu vi você no desfile lá em São Paulo, tem uns dois anos, ou três, não sei o que, agora está parado. Você me viu nem lá, né? Você tem irmão gêmeo? Tem. Ah, então, sorte sua. Esse que apareceu, meu irmão gêmeo. Porque é o seguinte, é Cleito, Kleber, Claudinei e Cleidson. Ah, deve ser um desses. É, deve ser o outro. Tem mais três chances. Tem mais 25, mas tem mais 75%. Você acha que não? Não era, não. Não era, não. Era algum parente meu mesmo. Entendeu? Aqui, ó, um abraço aí também, o pessoal está te, está falando aqui, ó. Juliano, Juliano Pan, de Seu Gato. O que é o Juliano Pan? Fala para nós quem é o Juliano Pan aí, galera. Comenta aí. É o seu Juliano lá da internet, né? Não sei. O Juliano Gato, está falando de Seu Gato. Feliz por você, cidadão de opinião ele. Entrei na live agora e queria saber o que você fez do caminhão do Gilberto. Estou sabendo de nada de caminhão do Gilberto. Conta para nós isso aí, cara. O Gilberto tem coragem. Esse tempo ele estava consertando um caminhão lá e ele xingou o dono do caminhão. Era sexta-feira, né? Largou o caminhão na oficina e só foi trabalhar novamente, quer dizer, fazer que trabalhava na segunda-feira. Eu não sei de história de caminhão nenhum, só sei disso. Porque deixou um caminhão lá no final de semana inteiro, não teve coragem de arrumar na sexta. E foi ingerir essas coisas, né? Essas substâncias? Essas substâncias que tem porcentagem de alcoólico, tem teor alcoólico. 56%? 75%? Então está imune aí ao Covid? Vou fazer uma pergunta para você. Pode. Essas coisas de YouTube, esses podcasts. Podcast é pod alguma coisa que... Você falou que é podcast. Sim. Tem podfumo, esse é o podcast. E você acha que isso dá dinheiro? Antes de eu responder isso para você, espera aí que... Tem mais aí, galera. Lá vai aí para vocês aí, ó. Foto? Ah, aí, ó. Tem foto aí, ó. Eu não estava mentindo. Tá aí, ó. Você consegue narrar essa galera aí? Quem é quem aí? O que é a minha mãe? Eu estou sem óculos, não enxergo nada. A minha irmã lá coçando lá do lado dela. O advogado... Ali, o juiz está sendo encoxado ali pela... Pelo rapaz bigodudo lá, o Juarez, ó. O Juarez está. Aqui, ó. Aqui você não está enxergando aí, mas está... O Juarez lá, estou vendo. Tá, o Juarez aí está sendo encoxado aí para um rapaz bigodudo ali, a camisa azul. Deve ser ruim aí. A minha mãe está aqui junto comigo, a joelhada. Aí, tem um sujeito de cadeia de roda parecendo comigo. É seu irmão gêmeo aí. Meu Deus. Não, vou falar nome não, porque... Tadinho. O Beto. O Beto, meu irmão, número seis. O Beto tombou o caminhão. Ainda bem que eu vi o vídeo depois que já estava em casa. Isso que é... Só machucou a costela. O caminhão desmanchou. Você viu o vídeo, né? Eu vi algumas fotos no dia, né? Até o pessoal falou, olha, tem um rapaz desacordado ali, não sei se teve um acidente, o caminhão e tal. E aí a gente... O Beto está ele e o filho dele na foto, naquela foto que você mostrou. Pois é. Aí é seu irmão de sangue ou é irmão de consideração? Não, é irmão de aborrecimento, sabe? Aborrecimento? Ele fala que vai herdar e que, né? Não posso falar mais coisa, não. Pode falar, senhor. Não, que é filho do meu pai. Olha a outra foto lá da galera. É o Beto está aí, mas é filho dele. Só as meninas aí. Turma, gente boa, hein? Eu não sabia desse lado dos paineirenses, não, hein? Vixe, mano. É o lado bom, hein? É o lado bom, hein? É, ué. Olha lá o vado do boteco, ó. Vado, meu primo. Abração pro vado. Um vestido escuro aí, ó. Segundo. Sim. O vado do bar. Também tá nessa. O Gabo, lá da roça. Juarez, Denilson. William. O Zé Gordo tá de fora. O Zé Gordo não teve coragem, não, tá vendo? Isso aí é firme. Isso aí honrou a farda. Esses firmes, eu tenho medo deles. Coitado do Zé. Mas, mais uma vez, um abração pro Beto. Saúde pra ele. Porque foi um guerreiro. Essas coisas divinas, assim, a gente não pode meter muita coisa. Cara, porque político, a gente pode falar mal, né? Mas, de religião, a gente não pode enfiar a cara, não. Porque religião é uma coisa... É espiritual, né? Então, se ele tem um deus, o deus dele não falhou, não. Se ele tem um anjo da guarda, o anjo da guarda dele deu quando segurar uma árvore, segurar tudo. E ele saiu ileso. Porque, apesar de ele ter dado uns arranhões, mas pelo tamanho do acidente, foi um milagre. É. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você, Odisseu, você é ateu? Ou, além de à toa, você é ateu? É só, assim... Não é difícil de explicar. Gastaria um podcast inteiro, né? É porque eu entendo essas divindades, esses deuses, mas eles querem que você faça. Eles não querem fazer pra você, não. Você tem que fazer. O povo quer... Ah, Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar isso, Deus vai me dar um emprego. Não, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo. Eu posso até acreditar, assim, nessa divindade, mas eu não deixo nas mãos desse tudo que pode resolver pra mim, não. Eu resolvo a minha parte. Então, é isso que é a minha religião, senhor. Entendi. E não sou, assim, totalmente descrente, totalmente não. Mesmo que eu fosse meio falar, não, né? Ao vivo, não. Aí, e admiro quem tem uma fé muito forte, né? Que faz mover até montanhas. Admiro muito. E outra coisa, a fé é uma das coisas que mais mantém o mundo funcionando, né? Mantém as coisas funcionando. Se acabar a fé, aí as coisas não funcionam, não. Porque talvez pode vir... A fé é tipo um amor, né? Um amor muito forte. Aí depois vir um ódio forte. Hoje nós já vivemos um ódio no Brasil, um ódio político, né? Não só no Brasil, no mundo. É, nos Estados Unidos teve o mesmo ódio político, né? O mesmo inferno político. Agora imagina naquela região da Palestina, por exemplo. Ah, outro lugar que é um ódio político. Você tá entendendo? Se vier um ódio... E lá eles têm o ódio religioso também, né? Lá eles têm os dois. Sim. Lá é um estupido. Aí já é um inferno. Aí já é um inferno na terra. Inferno na terra. Eu não gosto de falar de religião, mas falando dela politicamente assim, eu falo. Interferindo na vida das pessoas. Não é fazendo milagre, curando, não. É interferindo no dia a dia. Sem a religião, acho que atrapalha bastante. Mas a religião misturada com política e misturada com fanatismo, aí é o estupim. O Brasil tem caminhado muito pra isso, você sabe, né? Hoje em dia... A polarização, né? Elege hoje em dia um candidato a presidente da República, fácil, fácil, com as religiões. Você pega... Ele vai numa igreja, vai na outra, vai na outra e traz todo mundo pro lado dele e fala que ele é um político de Deus, que ele veio por uma andade de Deus e o povo vai. Os líderes religiosos, eles não misturam muito. E não deveria misturar. Deixar bem separado. Porque faz o que eu tô falando. Vira um estupim e pega fogo em tudo. Mas você começou falando lá, por exemplo, que você... Essa questão da espiritual, divindade, por exemplo, que o Deus... O cara fala, ah, mas que Deus vai fazer isso e pra mim e tal, tal. E deixa só pra ele. E deixa só pra Deus. E aí não dá. Não funciona. Eu falo assim, eu sou cristão... Você fala que você até é evangélico. Eu sou cristão, eu converti, quando a gente fala converter... Foi isso que você manda você perguntar aí, né? Esses encrenqueiros da internet. Não, 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 não. É porque eu acho o seguinte. Eu andei bisbilhotando a sua vida lá e vi lá algumas colocações suas. Referente religião, meu pensamento. Eu queria entender como que funciona a sua cabeça. Porque eu acho esse momento oportuno, por exemplo, até mesmo pra falar dessas questões espirituais, Odisseu. Pra falar sobre preconceito, julgamento. Você entendeu? Porque é o seguinte, eu acho assim, meu ponto de vista, como eu penso. Eu fui batizado, nasci e fui batizado na igreja católica. Tive uma época que eu era ateu. Não acreditava muito que existia um Deus. Depois, noutra fase da minha vida, eu converti ao evangelho, né? Que é o protestantismo da igreja católica, por exemplo. Só que eu entendo que as religiões, ela é um meio de controle social. Também. Sempre foi, assim. Também. Sempre será. Sempre será. De controle social. O que eu falei pra vocês, sem a religião não funciona. Sim. Ela é importante pra manter o mundo mais ou menos em equilíbrio. Apesar de, né? Tem hora que o fanatismo chega... Atrapalha. Atrapalha. Você entendeu? Mas eu, por exemplo, tô falando de mim. Eu tenho fé. Acredito que tem um Deus que... Ele faz o seguinte. Bate na porta que eu tô aqui pra abrir. Pede que eu vou te conceder. Então, quando eu falo, quando eu bato na porta, é que eu movo os pés. Eu saí do meu lugar de... Fui lá bater. Não esperou ele vir bater na sua porta. Eu fui lá pedir. Eu fui lá bater. Então, quer dizer, a primeira atitude de qualquer ser humano tem que partir... A atitude tem que partir dele, da pessoa, do ser humano. Falei, olha, tô aqui, vim aqui atrás disso e vou fazer minha parte. Você entendeu? Porque com relação à prosperidade, por exemplo, prosperidade... Como que eu entendo uma prosperidade? O que que eu entendo de prosperidade? Eu, o Kleber Alcino. Prosperidade é a ausência de necessidade. Porque tem cara que é rico de dinheiro, mas é pobre. Ele não é próspero. Ele não é próspero. E tem gente que é pobre com relação a finanças, recurso financeiro, e que é próspero. Tem gente que é rico, não ganha nada, não tem dinheiro. E os caras são fortes demais. Tem uma vida de prosperidade. De prosperidade. Então, eu entendo prosperidade como ausência de necessidade. Aí, outra coisa que a gente tá falando com relação às religiões. O que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte, é respeitar todas as religiões. Entendeu? Você não precisa de fazer parte de um grupo que você não se sente inserido. Se você não se sente inserido numa mesa de jogar truco... Eu não sou ruim de truco, né? Então, por que você tem que estar lá no meio? Mas você tem que respeitar o cara que gosta de jogar truco. Então, no meu... Quer jogar futebol de saia? Que jogue, né? Eu não gosto de jeito nenhum. Não sou contra. Mas quer jogar, que jogue. Que jogue. E cada um cuida da sua vida. Você tá entendendo? Eu acho que o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Isso é até clichê, mas o respeito cabe em qualquer lugar. Nós não temos o poder e nem podemos ter a pretensão de julgar qualquer ser humano. De fazer julgamento. Você entendeu? Porque nós não somos dignos de julgar ninguém. Você entendeu? Igual nós vamos bater um papo aqui, por exemplo, no próximo podcast. É um podcast polêmico. Nós vamos falar, por exemplo, de homofobia. Nós vamos falar de homossexualismo. Nós vamos falar o que que condena, o que que não condena. Mas só que, por exemplo, já puxando o gancho para o próximo podcast. O que que Jesus Cristo falou, por exemplo, com os gays? Com a prostituta? Não falou nada com eles, não. Não condenou eles, não. Isso. Jesus Cristo não condenou. Agora, nós que somos um cara que come e caga feijão aí. Isso. E nós vamos condenar outro. Ou que seja um padre, ou que seja um pastor. Vai falar, não, você vai para o inferno. Se ele já condenou, para que que existe um Deus, então, para fazer isso aí? Eu vi uma coisa que aconteceu na religião. Então, a gente tem que respeitar. Eu vi uma coisa que aconteceu dentro da religião. Muitas vezes isso é fake news, mas nesse caso aí, mesmo que seja, foi muito bom. Que um pastor, acho que é americano. Ele... Que é isso que faz os cultos lá com cobra? Não sei se você já viu. Não. Eles têm um negócio lá que tem uma cobra. E o pai dele, tinha sido... A cobra picou o pai dele e foi para o monte orar para curar. Mas adivinha o que aconteceu? Morreu. O pai faleceu. O filho virou pastor e pregava com cobra. E a cobra picou. E ia para o monte orar para salvar. Salvar. Mas não. Correram com ele para o médico, para o hospital. E salvou. É igual você falou. E ele estava buscando Deus no lugar errado. Não é lá no monte, não. É lá no hospital. O Deus da curta é no hospital. Portanto, é assim que eu penso. E ficou comprovado. Porque o que foi para o monte orar, achou que Deus estava lá. E ele morreu. E o que foi para o hospital, salvou. É o jeito de buscar mesmo. É a mesma coisa que você sai de paineiros, vem para biquinhas. E o seu Deus é tão poderoso que você vem a 150 por hora. Não tem esse Deus, não. Que chega vivo, que não. Vai capotar no meio do caminho. Você tem que vir na velocidade que ele determinou para você. É assim que eu entendo religião. Você tem que fazer a sua parte. Inclusive, o Clenil está falando aqui que uma questão do fanatismo é as pessoas chamarem, por exemplo, o presidente de mito. Sabe? Ixi, fofoqueiro. O quem? Clenil, você atende falar? Deixa quieto o mito lá. E aqui a gente fala de tudo. Nós já falamos, por exemplo, nós acabamos de tocar, por exemplo, na questão espiritual, de religião, por exemplo. Que é tema polêmico, que nunca tem fim. Ele já falou se os deficientes conseguem fazer as coisas. Ele já falou se os deficientes conseguem fazer as coisas. Mas não conta, não. Conta, não? Não. Eu perguntei para muitos. Mas não conta, não. Tem segredo. É. Será que faz, hein? E o que é outra coisa? Não, e aí, outra coisa. O que eu vejo, por exemplo, igual o Clenil citou na questão política, né? Nós estamos caminhando já para uma eleição novamente. Ótima. Essa que está vindo aí é ótima. Você sabe. Presidencial. É. Essa vai ficar bonita demais. Por quê? Pois. Você chega lá, você vai escolher entre um e o outro. Para mim, nenhum não serve. Para mim, nenhum não serve. Para mim, essa eleição aí, para mim, eu já não voto. Deixo bem claro. Porque um não serve e o outro também não serve. Mas você acha que não pode acontecer, por exemplo, que eu acho que eu vi isso acontecer aqui em Minas Gerais, foi o seguinte. Entrou o outro e ganhou aqui em Minas. Exatamente. E isso que é perfeito. E estava polarizado, por exemplo, entre PSDB, que era a turma Anastasia, Aécio Neves, por exemplo, e o PT. Isso. PSDB e PT. Aí, de repente, apinta um e os caras... Os dois em decadência. Você pensa assim, eu não vou votar nenhum desses dois. É. Eu estou... Aí veio um terceiro personagem. Aí as pessoas começaram a olhar, eu acho que com a ajuda da internet, que ajudou muito e tem ajudado a destronar muito ditadores pelo mundo afora. É, hoje nós temos o Cleitinho, nós temos o prefeito de Divinópolis, tudo criado na internet. Tudo criado na internet, que ganhou voz pela internet. Isso. Então eu vejo que pode acontecer, por exemplo... Sem dinheiro. De estar polarizado como está... Eles não tinham dinheiro, eles ganhou eleição sem dinheiro. Como está polarizado para presidente, pode acontecer de vir uma pessoa e aí, de repente, um com voz expressiva aí na internet falar, olha, não tem só o de extrema-direita e nem o de extrema-de-esquerda, não, mas tem esse aqui, ó. O que é que acha? E essa pessoa pode vir a mudar o jogo. Aí você agora explicou o meu problema, né? Extremo. Sim. Meu problema é extremo. Fanatismo, extremismo é prejudicial. Não funciona. Ah, o presidente dos católicos. Ah, o presidente dos evangélicos. Ah, o presidente dos pobres. Não. Ele vai governar é para a nação, uai. Aí ele não é o presidente dos pobres, não é o presidente... Ele tem que ser o presidente de todo mundo. Então eles estão escolhendo muito mal. Na verdade é o que tem, né, para hoje. Pois é. Porque é o seguinte. Eu vou falar a minha colocação. Eu já estou com 46 anos e eu já tentei votar de todos os tipos, acreditando que poderia haver uma mudança. Eu já votei na esquerda. Eu votei para a Lula. Eu já votei para a Fernanda Henrique. Tentando mudar, né? Tentando mudança. Eu votei agora na última eleição para o Bolsonaro, não acreditando que ele fosse ser... O outro lado estava muito fraco. O outro lado, para não falar o PD... Estava ruim, ruim. Não dá, cara. Não dá, você está entendendo? Nada contra pessoas, mas contra as ideologias, você está entendendo? Não dá. Estava muito... Bagunçou demais, você está entendendo? E eu tentei votar em alguém... Deu uma zebra aí no áudio. Se tiver, é só aqui, eu acho que é. Oi. E eu estou tentando fazer o quê, Odisseu? Eu estou tentando... Eu acho que esse meu sentimento, eu acho que é de uma grande maioria do povo brasileiro. Nós estamos tentando alguém que realmente faça valer alguma coisa, sabe? Tipo assim... Agora, a gente ficar polarizado, brigando, depois que passa a campanha e falar assim... Eu não votei em fulano. Você entendeu? É, isso aí é a desculpa, né? É, eu não votei em fulano, então não tem culpa disso, cara. Não, porque ele não votou também, não tem culpa. É, eu vejo o seguinte, Odisseu, mesmo assim... Claro que a sua vida, eu sei que manda, eu sei que resolve lá na hora de votar, se você vai, se você não vai, para quem você vai votar, para mim não interessa, mas eu acho assim... Você tem que sim escolher alguém, ir lá... E sabe por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo ônibus, dentro do mesmo barco. E o meu motorista vai ser o seu. E se você não quiser aquilo, por exemplo, você não quer o Bolsonaro de jeito nenhum. Você vai escolher, né? Se você não quiser o Bolsonaro de jeito nenhum, mas também não quer o Lula de jeito nenhum, você tem que falar, eu não quero nenhum dos dois. E como que você faz isso? Indo lá votar num outro. Você está entendendo? Eu penso assim. Tem que fazer assim. Porque depois não adianta, não. Depois que vota... Ah, eu não votei. Não adianta. Vai ser presidente do cara do mesmo jeito. Se for o Bolsonaro, vai ser presidente do cara que é petista. Se for o Lula, vai ser presidente do cara que é fanático com o Bolsonaro. E esse governo de mim me surpreendeu, viu? O Zemo. Eu achei que isso é bom, não. Claro que não é maravilha. Mas ele pegou um Estado arrebentado, ele pegou vários problemas. Um exemplo é que eu já recebi duas vezes meu salário em dia. Tinha uns quatro anos que eu não recebi em dia. Uns três eu tenho certeza. E ele já conseguiu pagar em plena pandemia, pagando salário em dia. Porque todo mundo fala que não, que a pandemia trouxe muito problema. Nossa, a arrecadação diminuiu muito. O Zema, por exemplo, o Zema... Eu acho que ele é o que tem para hoje. O que nós temos. Não tem melhor, não. Pois é, mas por quê? Porque na campanha dele ele não fez coligação, promessa, não marrou o governo. Hoje ele é livre para governar do jeito que ele... Ele é o terceiro. Eu fui na Assembleia, junto com o prefeito daqui, eu fui lá na Assembleia para fazer uma negociação do dinheiro que o Estado estava devendo para os prefeitos. É porque o Pimentel, desculpa o termo aí, porque é para quem é fanático com o PT, mas o Pimentel fodeu com o Minas Gerais. Você entendeu? O grupo. Não vou falar o cara, não. Ficou uma dívida muito grande. Ficou uma dívida muito grande. E aí a gente foi conversar com o Zema e ele falou, não tem caixa para fazer o pagamento para vocês, mas eu faço um compromisso. Todo o dinheiro que sobrar aqui eu vou fazer o rateio, vou dividir com vocês. Mas vocês têm que me ajudar. Os caras já estavam na lama, os prefeitos já estavam na lama, sem o dinheiro em caixa. O Estado devendo. Pagava do jeito que quisesse, da maneira que fosse. Desaceitou. Desaceitou. Então ficou... É difícil para o Zema estar governando, mas nesse ponto ficou fácil, porque tipo assim, ele vai falar, não tem dinheiro, vocês têm que esperar. Pronto, todo mundo fez o que com o Zema? Vamos dar um voto de confiança para esse cara aí, porque nós já estamos na lama mesmo, nós já estamos na merda. Você está entendendo? Não estou falando que ele também é ruim, nem que ele é bom, não. Não, é. Você está entendendo? Não tem que falar nada, não, porque a gente sabe muito bem o que acontece. E o Brasil é muito polarizado. O Brasil todo é polarizado com relação à política, por exemplo, muito dividido. E até a gente sabe que, por exemplo, se você tem uma discussão que não acaba com a sua esposa dentro da sua casa, o que vai acontecer com a sua casa? A casa vai entrar em decadência. Vai entrar em decadência. Então política que não acaba a discussão dentro de uma cidade, ela acaba com a cidade. Política que não acaba com relação ao Estado, que tem essa polarização, ela vai foder com o Estado. Você entendeu? E no Brasil é a mesma coisa. Ou seja, pensa para você ver, nós estamos com 50% puxando para um lado e 50% puxando para outro. Vai sair do lugar como? Se você foi na escola pelo menos uns três dias, sabe que duas forças puxando ali em lados contrários vai anular a força. Já que está falando mesmo, uma coisa muito, que seria ótimo para mim, por exemplo, intervenção militar. Toda hora você fala isso aí. Ótimo para mim. Militar, reformado. Quer dizer, aí voltava à ativa, né? Porque volta a ter poder. Quando o seu pai é o presidente da república, você é filho do presidente, né? Se os militares hoje fossem os governantes, estivessem respondendo pelo governo, eu era o filho deles, né? Então, quer dizer, estava dentro de um contexto. E eu sou contra, por quê? Tudo bem, se fosse uma coisa democrática assim, mas nos dias de hoje tem que dar, né? Assim, um governo militar, mas que não seja militarizado, que não seja radical, né? Fanático. É o quê? Isso. Funciona, sim. Eu trabalhei no meio militar e funcionava muita coisa, né? Andava com viatura caindo nos pedaços e conseguia ir trabalhar sem os insumos, sem as coisas e os guerreiros, os militares são guerreiros. Mas eu tenho medo de polarizar, de ficar uma classe beneficiada. Então, nós precisávamos do governo que governasse para todos, né? Não um governo de um... De um grupo. De um grupo. Né? Você pega... Elege um pastor ou evangelho, por exemplo, a presidente da república. A todo custo, se você tiver qualquer seita, se você mexer em qualquer coisa que vai de encontro à sua religião católica ou evangélica, que vai de encontro à sua religião cristã, você vai ser perseguido. Se ele tiver apoio lá na Câmara, no Senado, você vai ser perseguido. Porque ele tem uma ideologia, né? Então, é bom quando a pessoa é cabeça aberta. Não tem essa ideologia. Vai governar. Porque hoje nós temos muitos problemas. Política misturada com essas crenças, essas coisas. Não deveria. Odisseu, aproveitando aí, galera, você que não é inscrito no canal, porque aí eu vou responder a sua pergunta que você me fez lá. E vou explicar por que eu não te respondi naquela hora e deixei a gente conversar mais um pouquinho. Mas você que está assistindo aí, vocês que estão aí ao vivo agora, eu vou pedir para vocês, clica aí, vai aparecer de vermelho assim, inscrever, tá aí no seu YouTube, aí no seu canal, tá de vermelho. Se tiver de vermelho, é porque você não é inscrito no meu canal, no E-Podcast. Se você não for inscrito, clica em inscrever e faça sua inscrição. Quando você fizer sua inscrição, do lado direito, vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você receber as novidades, as notificações. E aí também vai ter lá, quando você clicar no sininho, vai aparecer todas, você clica em todas, porque toda novidade, o dia que for ter podcast, a hora, toda interação que eu fizer aqui no YouTube, você vai receber em primeira mão, certo? Então faça sua inscrição. E para nós que estamos divertindo, para nós que temos um hobby no YouTube, na internet, para nós que temos um negócio na internet, no YouTube, é muito importante a sua inscrição. porque a gente recebe alguns centavos de dólar, né, Dirceu? Centavos de dólar por cada inscrição que assiste. Não é só você ser inscrito no canal. Você tem que assistir o conteúdo. Eu sei que não dá para as pessoas ficarem assistindo duas horas de vídeo, quatro horas, cinco horas de podcast, como eu já tive aqui. Só o comercialzinho já cai no podcast. Exatamente. Mas se você fizer a inscrição lá, né, no meu canal, ou no canal do Dirceu, você que não é inscrito no canal do Dirceu, nós vamos falar sobre isso agora, faça a inscrição também no canal do Dirceu Xavier. É só você entrar na lupinha aí e procurar Dirceu Xavier e fazer a inscrição da mesma forma que você vai fazer a inscrição aí no canal do Kleber Alcino, tracinho, o Ei Podcast. Se você digitar Kleber Alcino, você vai encontrar meu canal lá no YouTube, né? Então faça a inscrição para mim aí, faça a inscrição para o Dirceu lá no canal dele, que isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso agora, sobre esse tema que ele me questionou sobre o YouTube. Mas deixa eu ver aqui com a turma aqui. E outra coisa, galera. Compartilhe o conteúdo com pelo menos três pessoas. É só clicar em compartilhar, vai lá no WhatsApp, né, e vai lá no WhatsApp, por exemplo, e compartilhe com as pessoas lá do WhatsApp, fala assim, olha, vê esse conteúdo aí, ou só compartilha, tá bom, que a pessoa vai ficar curiosa e vai ver o que está acontecendo. Para nós isso é importante. Por que a gente começou, eu estou pedindo para vocês fazerem a inscrição, e a pergunta que o Dirceu me fez foi o seguinte, Kleber, você está trabalhando, você está fazendo esse podcast aí no YouTube, isso dá dinheiro? Foi essa a pergunta? É. Refresca a memória para nós aí. Com essas coisas, podcast, canal do YouTube, essas redes aí. Tá. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou falar para vocês sobre a minha experiência, que é pouca, que eu tenho, com a internet. Só um minutinho, deixa eu dar uma rotão aqui na frente do microfone aqui. Vou contar para vocês um pouco aí o seguinte, eu comecei meu canal no YouTube de forma mais consistente, agora deve ter uns quatro meses no máximo. Recente. Muito recente. Eu estou com 1140 inscritos, mais ou menos. Para um canal começar a ser monetizado, eu estou falando isso para a galera que está assistindo, você já sabe disso, mas eu vou falar para as pessoas que não sabem como que funciona. Você montando um canal no YouTube, inclusive antes de eu começar nesse papo, esse papo mais high-tech aqui, mais de tecnologia, mandar um abraço para o pessoal lá do, que está aqui assistindo a gente aqui, o pessoal lá da Puleiro. Ô rapaz, abração para eles. Quem que é o nome, como é que é o nome dos meninos lá da Puleiro? Coloca um nome aí para nós. E você que está assistindo também, coloca o nome da sua cidade, de onde você é, que a gente vai mandar um abraço para você aí. O Marcelo, o Roberto, a esposa do Roberto. Agropecuária Puleiro, turma da Puleiro aí, um abraço aí. Então, quem que são as pessoas lá, o Dirceu? O Roberto, a esposa do Roberto, o Marcelo, que são os gerentes lá. Mas a Puleiro é muito grande, hoje deve ter uns 10, 12 pessoas que trabalham lá. Então, um abraço aí para os proprietários e também para os colaboradores. É um exemplo de prosperidade. O Marcelo é um exemplo a seguir. Pergunto para ele como é que ganha dinheiro para ensinar para nós. Como é que é bem sucedido. Um dia eu vi o Marcelo trabalhar numa empresa lá em Paenês, um mero empregado. Quer dizer, não um mero, né? Era um empregado de tanto. Aí eu falei para o patrão dele, ele trabalha material de construção, né? Eu falei, você não tem medo dele montar um material de construção para ele, não? Aí o patrão falou assim, o Raiz, sei, não. Eu falei, se monta, ele te quebra. Ele montou um caso de ração, né? Ainda bem, né? Não foi material de construção, não. Porque ele é bom no que faz. Bom de serviço. Ele tem alergia, não. Não é igual o Dirceu e o Kleber, não. Não, nós não vamos muito longe, não. Estou brincando, nós vamos também. Já estamos, né? É, graças a Deus. Estamos construindo aí nosso caminho. Mas, enfim, aí agora é com relação ao YouTube. Eu comecei agora, recente, tem uns quatro meses que eu comecei no YouTube. Eu tenho mais ou menos uns quatro anos que eu venho estudando marketing digital. Ó. É, eu venho estudando marketing digital. Só que como eu, a maioria da população ainda, ela não consegue se ver dentro do tubo. Dentro da imagem. É. Porque nós fomos acostumados a... Onde nós estamos agora. É, onde nós estamos agora. Porque nós fomos treinados, né? Mentalmente, psicologicamente, inconscientemente, nós fomos treinados a ver o outro dentro do tubo. Ou seja, nós fomos... Não o nosso. É, nós fomos treinados a assistir... Você estava na frente de televisão, ficava cinco horas, seis horas, do lado de fora. Do lado de fora. Certo? Pagando, né? Que nós ficamos assistindo os comerciais, tudo e tal. Pagando pra eles. Pagando pra eles. Passar pro lado de cá, que é complicado. É. Então, o que que acontece? A maioria da população mundial ainda tem um bloqueio com as câmeras. É. A maioria da população mundial. Eu, com dois anos e meio, atrás, que eu comecei a me desbloquear. Eu tinha vergonha de pôr o telefone na minha frente e falar. E falar. Tem. Pro telefone sozinho. Sozinho. Não era nem ao vivo, não. Eu ficava com vergonha do telefone. Eu ficava com vergonha do telefone. Por quê? É um bloqueio mental que a gente tem de achar o que que as pessoas vão achar. O que que elas vão pensar de mim. O que que elas vão falar de mim. Saber que isso não tem importância nenhuma. E saber que é o seguinte. Na verdade, tem importância. Mas a importância é o grau que você dá pra aquela situação. Então, se você dá um grau de importância exacerbado, exagerado pro que os outros vão pensar ou falar, você vai ficar sempre bloqueado. Certo? Uma dica que eu dou, por exemplo, pra qualquer pessoa que tem qualquer tipo de negócio. Pro pessoal da Puleiro. Pra quem tem um açougue. Estão entrando na mídia. Pra quem tem um açougue. Pra quem tem... Inclusive, um abraço pro Alex aí, que é parceiro nosso e tá sempre acompanhando. Pra quem mexe com tricô, crochê. Pra quem é pedreiro. Pra quem faz qualquer atividade. Pra quem conserta a roda de bicicleta. Pro orelha lá. Pro orelha. Pro orelha. Pros meninos lá das bikes. Pro dentista. Galera, se você desbloquear e for pra mídia, pras redes sociais, começa a produzir conteúdo que você vai atrair mais cliente pra você. Então, o que que tá acontecendo comigo hoje, Dirceu? Eu tô começando agora, mas quando tem, por exemplo, uma mensagem que a Prefeitura de Morada quer transmitir pra região, quem vem na memória deles, a primeira pessoa? O Eipodcast. Isso já tá acontecendo e eu tô começando agora. Aí tem uma empresa de Abaité que me ligou hoje. Duas... A Reis e Reis, por exemplo. já viu um diferencial e já começou a anunciar comigo. Veio na cabeça deles quem? O Eipodcast. Aí outra empresa, de Abaité, me ligou hoje fazendo o orçamento. O Banco Sicobi já me ligou fazendo o orçamento. Muito bom. Você tá entendendo? Por quê? Porque o segredo das redes sociais é a consistência. É você estar ali presente. Falando um conteúdo de valor pras pessoas, principalmente. Ou falando, contando o seu dia a dia. Certo? O dia a dia da sua empresa. Ou o dia a dia da sua fazenda. O dia a dia do seu negócio. O dia a dia dentro do açougue. O dia a dia de você fazendo o corte da carne. O dia a dia de você fazendo a medição do milho pra fazer a entrega. E isso traz o quê? Engajamento. Quando a pessoa pensar em comprar algum produto, aquele que tiver melhor posicionado vai ser lembrado. É aquela velha máxima. Só é lembrado quem é visto. E quem não tá na internet hoje, não tá em lugar nenhum. Lembrando que esses vídeos vão ficar, né? Lembrando que esses vídeos vão ficar. Se eu precisar de alguma coisa e não encontrar, o vídeo anterior tem. os comerciais o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, qualquer hora que eu precisar de dar lá. Do número de telefone. Temperado e tal. Eu posso ir num vídeo anterior. Mesmo que o cara não tenha tá fazendo no atual comercial e ele tá guardado. O comercial dele tá guardado. O comercial dele tá guardado. Por exemplo, o seu canal. O seu canal tá com 100 mil inscritos. Mais de 100 mil inscritos. Pra região, no YouTube, isso é um recorde. Eu acho que não tem canal com 100 mil. Pois é, pra você, um painerense que tem mais ou menos 5 mil habitantes no município e a nossa região é uma região muito pequena, mostra o poder da internet. Você não tá limitado ao tamanho do local. Tem nos Estados Unidos, tem de todo lado. Você tem audiência no mundo inteiro. Tem comentário lá que eu não consigo ler. Hoje eu ouvi dois lá. Tem uma língua que nem sei. Parece que é da... Índia. A Índia, parece. From Indy, parece. Então, enfim, não sei inglês, não. Sim. Então, aí você me fez a pergunta. Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube, com a internet? Olha, inclusive, eu vou até fazer uma demonstração aqui ao vivo pra mostrar pra vocês quanto eu ganho na internet. Quanto outras pessoas, por exemplo, ô galera, você que tá assistindo aí e quiser entender um pouquinho melhor, por exemplo, você tem alguém na internet, um cantor, por exemplo, que você conhece. Vamos supor, Eduardo Costa. Se você quiser saber quanto ele ganha no YouTube, na internet, põe aí no comentário que eu vou te contar quanto é que ele ganha. Isso é liberado. Isso é público. Isso é público. Os valores, esses valores, o YouTube é democrático e é público. Então, se você tiver interesse de saber quem é, quanto ganha, por exemplo, por exemplo, quanto ganha o Felipe Neto? Quanto ganha o Charles e o Tiringa? Nossa. Certo? Quanto ganha, por exemplo, o Kleber Alcino? Quanto ganha, quanto ganha, o Danilo Gentili? Quanto ganha o pessoal do Flow Podcast? Quanto ganha o pessoal? Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Quanto ganha? Coloca um nome aí que eu vou fazer uma pesquisa e vou mostrar pra vocês aí, ao vivo, quanto que esse pessoal tá puxando, entendeu? Inclusive, o Hiroshi Gaiteira acabou de falar aí, um abração pro Hiroshi. É, o Hiroshi aí vai vir com o pai dele aqui fazer um bate-papo com a gente aqui, né? O Clenil está falando aqui, é Dirceu e Kleber, parabéns pelo podcast, vou dormir, que amanhã eu levanto cedo pra ficar à toa, mais tempo. Você queria falar que ia trabalhar. É, pensei que ele ia falar, vai dormir agora pra ficar mais tempo à toa, por isso ele vai levantar mais cedo. Os dias que eu levanto mais cedo, domingo, por exemplo, porque eu fico mais tempo à toa. Pois é, mas aí, voltando aí galera, sobre o YouTube, eu vou mostrar quanto que eu tô faturando, certo? Pra vocês aí, o segredo da internet é você ter consistência, não desistir, começa como hobby, começa todo desajeitado, começa sem muitos equipamentos, começa com o que você tem, o segredo é você começar com o que você tem. É começar com o celular, se você tiver o celular e se você não tiver internet... O Hiroshi é o YouTuber. Pois é, o Hiroshi, o Hiroshi toca uma sanfona muito bem, né? E a gente vai apreciar aqui o toque da sanfona dele aqui, eu acredito que vai ser a semana que vem. Inclusive, essa questão da internet, a questão da internet, galera, o segredo é ser consistente. O que é ser consistente? Se você vai fazer programa, por exemplo, a minha consistência é pelo menos um podcast por semana. Pelo menos. Mas eu já fiz quatro, cinco dias consecutivos, três, dois, um dia, mas sempre na semana ter pelo menos um. O cara tem que marcar, é rápido. É. Te enrolei uns duas semanas que eu estava esperando o meu canal bater os cem mil. Pois é, não. Mas eu falo assim, o cara tem que marcar rápido, mas eu também deixei no seu tempo. O que eu falei para você? Escolhe aí. Escolhe aí o seu tempo. Eu não fico... E aí eu fico, deixo o cara no tempo dele. Porque tem gente que tem medo, Dirceu, de vir aqui falar ao vivo, porque é essa questão da gente ter acostumado a ficar assistindo na TV de uma maneira que você não interage, você não está lá de dentro, você está do lado de fora. A visão é outra. Então, só que agora esses meninos que estão nascendo agora, esses meninos que têm... Esses são diferentes. Os que têm 20 e poucos anos, que têm 15, 14, 2, 3 anos de idade... Já nasceu dentro da internet. Já nasceu lá com isso, é normal para eles, mas para nós isso não é normal. Então, por isso que tem esse bloqueio. Entendeu? Mas só que... Não é só com o YouTube que você ganha dinheiro na internet. É água. Água, tá? Vou pegar água para você aqui. Ah, outra. Tem de coco. Tem... Ah, tá. Então, não é só com o YouTube que é uma maneira de você monetizar, ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, eu vou citar aqui a galera do... do Puleiro. Exato. O que acontece? A galera do Puleiro. Eles podem entrar no Mercado Livre e fazer a loja deles dentro do Mercado Livre. Hoje tem. Você está entendendo? Eu vou dar um abraço para ele. Quem? Quem? Por que não? Ah, tá. O pessoal, por exemplo, da Puleiro. Eles podem abrir a loja deles lá dentro do Mercado Livre, que é gratuito. Na verdade, não existe nada gratuito. Eles vão te cobrar um percentual. Mas se você tem margem para trabalhar, por que não vender para o Brasil todo através do Mercado Livre? Por que você não pode... Por que você pode vender pelo Mercado Livre? Você pode vender agora para uma outra plataforma, que é o Shopee, que está bombando. Crescendo rápido demais. Que está bombando o Shopee, que você pode fazer vendas. Se você quiser vender, por exemplo, no Mercado Livre, se você quiser comprar rama de mandioca, eu comprei rama de mandioca pelo Mercado Livre. Tem, tem tudo. Capim Cameru. Tem. Tem. muda de semente de pimenta. Tudo se encontra lá. Entendeu? A pessoa não precisa de ter uma loja, por exemplo, física para vender na internet. Você entendeu? E não é só com o YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok para o cara ganhar dinheiro na internet. Ele pode vender no e-commerce se ele não tiver dinheiro para montar o próprio e-commerce. Que não é fácil, porque montar o e-commerce é fácil. difícil é você ganhar visibilidade. É, no Mercado Livre, se você botar o preço concorrente e pagar umas taxinhas ali, aí você tem visibilidade. Você tem visibilidade. E se você vender um produto para uma pessoa no Mercado Livre, a vantagem é essa. Ele só quer comprar de você se o seu produto for bom e a entrega for boa. Ele só quer comprar de você. Verdade. Ele falou procurando. Procurando aquele mesmo vendedor. E eu tenho batido muito nisso aqui, Dirceu, para a gente abrir a mente da nossa região. Porque nós podemos produzir, por exemplo, eu estou com um amigo meu que começou a fazer quadro decorativo. Ele imprime, ele comprou o impressor, ele imprime com a boa qualidade os quadros, compra a madeirinha. O trabalho que ele tem é de colocar o quadro, grampear, embalar e despachar. Pois é, posso ganhar uns e pegar lá no meu estúdio que ainda não está pronto. Então, o Marcos... Põe o nome dele em cima. O Marcos do buscador 360. Então, a pessoa tem muitas maneiras dele ganhar dinheiro na internet. Não é só tendo um canal no YouTube. A internet hoje é o que vai funcionar. Já está funcionando. Eu faço a conta assim, você vende um produto, supor que você comprou qualquer produto. Vamos supor que uma garrafa de água. Você comprou ela, vai vender ela. Comprou por R$1,00, vai vender por R$1,50. Você vê, vai ganhar metade do valor na venda. aí você tem uma lojinha, tem que pagar aluguel, tem coisa errada, uma loja física, você vai vender mil garrafas por dia ali, aí dá R$500,00. Se você vender na internet ganhando apenas R$10,00, mas se você vender R$100,00 mil garrafas, aí dá mais e não tem que pagar custo. Só, normalmente, despachar essas coisas, você despacha, o frete normalmente é incluído já na venda, então você ganha R$10,00, mas o cara paga R$20,00, tem que pagar mais dos outros R$10,00 do frete, eu acho que devido à visibilidade ser grande demais, sua loja está para todo lado, não é só naquela esquina, naquela rua, naquele número, imagina, comprar de ser num local e naquele local comprar e você entrar no computador nessa crise agora de ficar em casa, você entrar na internet, comprar no celular e comprar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso não é só uma realidade, como isso vai crescer muito? Dizem que hoje tem 5%, dizem que está longe de chegar em 10% ainda do que pode ir. Então, eu acho que a gente está nesse momento que a gente está batendo esse papo aqui, a gente está como que eu posso dizer? A gente está abrindo a visão para outras pessoas. Por exemplo, Odisseu, quando você tem uma loja virtual que vende mais ou menos lá no automático e vende para o Brasil todo, o que acontece? não tem o valor de transporte. Não tem quase nada de custo. É, você não tem o valor de transporte da máquina, você não tem o décimo terceiro, você não tem o FGTS. só no depósito. Você está entendendo? Tem o custo lá na internet? Tem. Só que acabou a sua loja, você encerrou a sua loja, você não tem um lastro de justiça, de pagar, do cara te levar na justiça. Eu tenho uma loja física lá em Veneza, montadinha. Só relógio, ela deve ter uns 60 relógios, inclusive tem relógio lá de 400 reais, lá de 350. Uma loja física montada. CNPJ deu baixa, criou outro e não sei se você sabe lá onde era a alternativa que o Tio Bacobradesco, o pessoal ia muito receber lá. Sei. É nossa. Aí está fechado. O que começou o negócio de pandemia e eu prefiro viver pobre do que morrer rico rápido, né? Não adianta você ganhar muito dinheiro para a pandemia e morrer, né? Com certeza. Parei lá, nós paramos lá. E a loja física? Como é que você para uma loja física? Como é que você encerra, né? Está lá, está cheio de produto e olha que tinha pouco, mas mesmo assim, né? Tem um monte de dinheiro lá amontoado. Se eu levasse isso para a internet, eu acho que eu conseguia escovar. Sim. eu vendi essa peça que eu te mostrei aqui no início da Atemini, eu comecei a importar ela porque começou a crescer muita demanda e começou a ter fila no Brasil. Você sabe quanto eu ganhava na venda de uma peça dessa aqui? Dois mil reais. Eu achei um nicho, um mercado, entendeu? E o trem só crescendo, crescendo. Porém, aí o que acontece? Aí também as pessoas descobriram que dava um lucro exagerado porque eu ganhava, eu comprava, eu ganhava quase cem por cento na venda. Eu ganhava dois mil reais na venda de uma peça. Você entendendo? Líquido. Dois mil líquido. E não tem loja física. E vendi para o Brasil todo. Vendi poucas unidades porque a margem foi caindo porque começou a chegar muitas peças no Brasil. Você viu mesmo, as grandes empresas começaram a comprar em grandes quantidades e traziam, por exemplo, 500 peças, mil peças, você entendeu? E aí a demanda foi, a demanda ainda não está suprimida. Não está, ainda está crescendo. Está crescendo a demanda porque está abrindo podcast para todo lado. Martinho Campos já me segue aqui para ver como é que funciona. A Baite me segue para ver como é que funciona o podcast. O pessoal de Divinópolis estava aqui, esse final de semana que passou para ver como é que funciona o meu podcast. O pessoal de Pompel já me ligou sabendo como é que funciona, quais os equipamentos que eu uso. É um negócio em ascensão. Certo? Só que aí a demanda está aí, mas a concorrência aumentou. Então diminuiu muito e eu parei com a importação da Atemini. Mas só que aí aonde que eu quero chegar? O que eu estou falando que a gente está ajudando a nossa região a desenvolver? porque dessa forma as pessoas começaram a me ouvir aqui como que funciona, eles começaram a criar canal no YouTube, eles começaram a criar podcast, eles começaram a ver como é que faz para trazer certos produtos de outros lugares, por exemplo, dos Estados Unidos e tal. E onde eu quero chegar? Tem menino de 14, 17, 20 anos que inclusive eu vejo que a escola tradicional, ela, eu não digo que ela vai acabar o ensino médio, a faculdade, está ficando obsoleto, mas está ficando já uma questão, como é ultrapassado o nosso sistema de educação, nós temos esse problema, e os garotos aprendendo a ganhar milhões da internet, porque eu conheço em Belo Horizonte garoto de 17 anos ganhando, por exemplo, 50 mil, 100 mil por mês com a internet, por mês, já estão milionários com 17 anos, 16, 18, 21. Não é viável estudo ficar denunciado já perdendo dinheiro, ele não vai nem para o ensino médio, ele não vai para o ensino médio, ele não vai para a faculdade, você está entendendo? tem que estudar meio que de outro jeito, tem que estudar de forma autodidata, está aí o YouTube para o cara estudar, está o Google para o cara pesquisar a informação, antigamente nós tínhamos problema de acesso à informação, hoje já tem demais, hoje nós temos um problema de excesso de informação, cruza e dano fica difícil, difícil saber se é verdade, e saber aonde você vai focar, que é tanta possibilidade hoje, que a gente se perde em tantas oportunidades, mas aí o que acontece? os meninos aí ganhando 50 mil por mês, 100 mil por mês, com 17 anos de idade, você acha que ele vai para o ensino médio? Que dia? Você tem que trabalhar, porque está ganhando muito, você está entendendo? Tempo que vai perder, ele vê a escola como uma perda de tempo, é verdade, para ele e eu considero também, é uma perda de tempo, então ele não vai para lá, para a escola, para aprender, por exemplo, as três pirâmides do Egito, o que isso muda na vida da pessoa? sem contar que a gente ia lá para aprender, tabuado, aprender as coisas, hoje o celular tudo tem as calculadoras e se você buscar qualquer fórmula, qualquer fórmula, você clica, a fórmula vem para você, então acho que a educação, a escola, por exemplo, a formação, deve ser modernizada, deve ser diferente, principalmente para essas pessoas. Pois é, mas eu vou mostrar aqui, galera, como é que vocês fazem para descobrir quanto que uma pessoa ganha na internet, eu vou mostrar ao vivo para vocês aí, mostra o meu não, porque o pessoal está pedindo, você pega na Receita, na Receita Federal. Pois é, eu vou mostrar para vocês aí, galera, como é que você faz, você entra no Google, você vai digitar aí no Google, Social Blade, você entra lá na Social Blade, eu já até deixei mais ou menos aí, e digita aqui, em cima aqui, certo? Quanto que cada pessoa ganha, por exemplo, eu coloquei aqui, Eduardo Costa, só para vocês entenderem, aqui em cima, vocês vão digitar o nome da pessoa, você quer saber, Social Blade, está aí, quanto que ele fatura, está aí os dados, todos dele aí, quanto que ele fatura, quantas visualizações que ele tem, ele tem... É só o YouTube? Não, não é só do YouTube, não, das outras plataformas também, aí você clica com o botão do seu mouse, com o botão, né, traduzir para o português, aí você traduz aí o site, ele, olha, a quantidade de visualizações que ele tem, que o Eduardo Costa tem, 84 milhões de visualizações, 84,807 milhões, exibições de vídeos nos últimos 30 dias, porque ele lançou duas músicas, agora estourou, é um dos mais vistos hoje, pois é, então, 84 milhões de visualizações por mês, quanto ele ganha, está aí o valor aí, eu não estou mostrando a vocês, eu vacilei, espera aí, está aí, desculpa aí galera, então você vai entrar nesse site aí, socialblade, vai digitar o nome da pessoa que você quer aqui, você vai digitar o nome da pessoa que você está procurando, nós digitamos aqui do Eduardo Costa, quanto ele ganha, está aí, de 21,2k, quer dizer mil, de 21 a 339 mil dólares, né, isso aí é o valor estimado, então o Eduardo Costa desse aí, com 300 mil dólares, por exemplo, por mês, vezes 5, vamos arredondar, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais por mês, só no YouTube, esse é só no YouTube, 1 milhão e meio, 1 milhão mais ou menos, que é o que, vamos colocar que ele ganhou, só 20 mil dólares, vezes 5, 100 mil reais, por mês, 84 milhões, de visualizações, é aproximadamente, capaz de ser mais de 1 dólar, por mil views, é, deve ser mais de 1 dólar, deve dar uns 100 mil, aí dá 500 mil, pois é, o Eduardo Costa ganha, 1 milhão, o Eduardo, nessa aí, do jeito que você puxou, só nessa plataforma, só no YouTube, o Eduardo Costa ganha de 100 mil, né, a 1 milhão e meio, mais ou menos, aproximado, só no YouTube, que o Eduardo Costa ganha, em dólar, galera, vou mostrar para vocês aqui, você sabe, que foi uma salvação, para a música, principalmente, na pandemia, e vai ficar para sempre, o que salvou, agora vai pegar, e pegou já, aí os caras, salvou eles, foi a internet, foi as redes sociais, e esses, como é que chama o negócio, que eles fazem, live, as lives, o que salvou, e agora pegou, então, vamos ver aqui o, Gustavo Lima, quanto ele ganha, Gustavo Lima, vamos ver, no YouTube, isso eu estou falando de YouTube, é, opa, gostou? Gustavo, está doido, muito dinheiro, eu não sei porquê, mas o do Gustavo Lima, não quer, não sei se eu estou digitando, é que ele estourou, apareceu, foi outro Gustavo Lima, aqui, às vezes o canal dele, não chama Gustavo Lima, mas vamos colocar aqui, o canal aqui, por exemplo, do Charles e do Tiringa, que é muito conhecido, só para vocês terem ideia, galera, Comédia Selvagem, Comédia, Comédia Selvagem, só para vocês terem noção, quanto que o cara, está faturando por, por mês, o Charles e do Tiringa, os vídeos dele, são longos, são mais de 10 minutos, para mim, que já sou mais velho no YouTube, o vídeo com mais de 8 minutos, entra vários comerciais, no seu caso, você nunca passou, por isso, que o seu sempre tem uma hora, seus vídeos são grandes, aí a gente, eu, no meu caso lá, eu posso colocar, vamos supor, um vídeo tem 10 minutos, posso colocar 5 entradas de comercial, eu mesmo, sim, configurar, vou perguntar o de seu agora, sobre isso, e ponho comercial, antes de eu responder, você vai pegando o vídeo, vai colocando, então, para Charles e do Tiringa, ganha muito, porque o vídeo dele é 20 minutos, 15 minutos, e entra sempre, uns 3 comerciais, no meio do vídeo, por exemplo, do Charles e do Tiringa, eles tem 77 milhões, de visualização por mês, média, eles tem um faturamento, tem canal demais, não é só isso não, então, esse comédia aí, deles, eles estão ganhando aí, de 19 mil, a 310 mil dólar, é a média, 150, né, então, olha aí para você ver, se, vamos colocar no meio, de 20 para 300, vamos pôr 150 mil, dólar, 150 mil dólar, vezes 5 reais, o dólar, vai dar, quanto, eu sou, 750 mil, se for colocar no meio, a média, só que eles tem muitas, suas rendas, só que eles tem muitas outras rendas, outros canais, merchandise, patrocínio, é YouTube não, é Facebook, e mais outras redes, Instagram, por exemplo, as outras redes, TikTok, então, isso eu estou mostrando para vocês aí, o que eles estão, é, recebendo aí, no YouTube, você entendeu, na plataforma do YouTube aí, então, se você quiser saber, qualquer pessoa, agora eu vou mostrar o meu, vocês veem a diferença minha, do Charles e, e do Tiringa, e do Eduardo Costa, vocês veem do Kleber Alcino, quanto que é o meu faturamento, vou mostrar para vocês aí, receita, a receita vai te pegar, vai me pegar, vai me pegar, então, vamos lá, vou mostrar para vocês aí, e vou mostrar, para vocês entenderem, está aí, meu canal aí, Kleber Alcino, certo, eu estou lá, entre 62 centavos, a 10 dólares, por mês, você entendeu, e vou mostrar para vocês agora, ao vivo, a prova disso, certo, está aí, lá, está mostrando, que eu ganho, de 62 centavos, a 10 dólares, uma média, uma média, então, vou mostrar para vocês aí, o canal agora, para vocês verem, que não falha, eu estou aí, 12 dólares e 90 centavos, certo, e eu estou com, quantos, quanto inscritos, 1.144 inscritos, está aí, certo, então, 12 dólares, então, se você quiser saber, quanto ganha, um influencer, isso é mensal, 28 dias que eu coloco, mensal, isso é mensal, então, se você quiser saber, quanto ganha, um youtuber, entre aí, na social blade, e coloca o nome, dele aí, e escolhe, qual a ferramenta, que você vai usar, tem youtube, twitch, facebook, instagram, twitter, tiktok, trovo, que eu nem não conheço, daily, daily motion, que eu não conheço, mixer, ou seja, tem várias ferramentas, do cara ganhar dinheiro, na internet, eu mostrei, que essas pessoas, quanto eles estão ganhando, somente lá no youtube, certo, então, o Dirceu, vou mostrar aqui, pode, pode mostrar Dirceu, pode, então Dirceu, Dirceu Xavier, vou mostrar para vocês aí, qual que é, o, quanto que o canal dele, está faturando aí, para vocês terem noção aí, o Dirceu tem aí, o faturamento dele, é de 124 dólares, a 2 mil dólares, mensal, o Dirceu tem, meio milhão, 497 mil, 614, visualizações, por mês, né, então, olha aí, para vocês verem, suponhamos que tem uma média aí, de mil dólares, não, não dá mil dólares, não está dando mil dólares, não, porque é de 124 a 2 mil, o meu canal, ele dá, ele dá uma faixa de 150 a 200 dólares, é porque, ainda mais que tem 100 mil inscritos, eles põem lá em cima, porque para ir de tanto a tanto, não dá mais que 200 dólares, está faturando em torno de 200 dólares, mas 200 dólares, você tem ele como um hobby, o meu mais é mais hobby, eu não coloquei ele para me ganhar dinheiro, estou pensando nisso agora, transformar ele em uma máquina, de fazer dinheiro, porque você já tem o que a maioria das pessoas querem, quer ter pelo menos 100 mil inscritos, você tem audiência, e eu estou com mil apenas, só que aí, tem a questão aqui, por exemplo, do patrocínio aqui no fundo, no meu aqui, que hoje, a minha maior monetização, vem daqui, dos meus patrocinadores, até fazer um agradecimento aí, para a vidraçaria Reis e Reis, se você quiser anunciar, está aí o meu número de telefone, é só entrar em contato comigo aí, galera, o bolão premiado, consorx, que é do Vinícius, aí está fazendo aí, o Aurélio Net, soluções e informática, está aí o número de telefone aí, é uma mídia que não morre, a Casa do Viveiro, do Adilson Guaribenho, nosso vereador aqui de Biquinhas, consultório odontológico, da doutora Gabriela Dutra, está aí o número de telefone aí também, para quem precisar, GES Imobiliário, sua melhor opção, compra e venda e aluguel de imóveis, de Três Marias e região, LF Transporte e Depós de Material de Construção, um abraço aí para a Fernanda e para o Léo, a Mesquita Material de Construção e Artefatos de Concreto, está aí o site, o número de telefone, a região metropolitana de Belo Horizonte, MS Imports, produtos eletrônicos, presentes, a Real Parafuso, parafusos, ferramentas, mangueiras hidráulicas, e então essa turma aí tem marcado presença aí, e eu agradecer muito essa oportunidade. Dirceu, tem alguém aí que você quer mandar um abraço aí, que você fez um... É, mandar um abraço pessoal, principalmente os meus parentes lá, meus irmãos, tem o Denilson, meu irmão, tem a esposa dele, a Eva, o Mauri da Mercearia lá, que é o líder desse grupo lá dos vizinhos lá. Amigos e vizinhos. Amigos e vizinhos, o Mauri, os outros que eu esqueci também, um abraço para eles, né, os que eu não lembro. Os que não foi citado aí, né? É, um abraço para todo mundo. Eu vejo que tem... Tem o meu amigo Valmi, lá de Belo Horizonte, na verdade ele mora lá em Sarzedo, é um tocador de viola. Joguei bola lá no campo do Marieta. É, Antigamente chamava campo Marieta. Tem um menino, que eu sou muito grato. É o tal, é o tal vídeo que eu falei para você, que viralizou. É o Henrique Otávio. Ele gravou um vídeo lá em casa. Eu, esteve lá em casa, como ele era mágico de viola, né? Tem uns que toca, tem uns que é mágico. Ele tinha 10 anos. Eu gravei o vídeo dele, aí falei, vamos fazer uma foto aqui? Eu tenho a foto dele, que eu, né, até hoje mostro para todo mundo. O Henrique Otávio fez esse vídeo, eu gravei esse vídeo e postei para guardar, para o vídeo nunca sumir. só que viralizou. Hoje deve estar com 700 mil visualizações já do Henrique Otávio. O Henrique Otávio hoje tem uma dupla. Henrique Otávio e Eduardo. Olha, gente, vai lá no canal deles aí, Henrique Otávio e Eduardo. Um abraço para o Jair, pai dele também. A gente pôde mais. Eles são de? Eles são de Sarzedo. Sarzedo. É, mas está no mundo, que estava em TV parecida, semana passada. Estão bem. Eu falei, o dia que você ficar muito famoso, ainda bem que eu tenho como provar que eu sou seu amigo, tem que ser amigo dos famosos. E eu tenho muita gratidão porque ele me ajudou no meu canal. Ela avancou, porque o canal não sai do zero fácil, não. Vai sair igual eu, que sou meio hobby, não é muito dedicado. E o pai dele, muita gente boa, o Jair, gosto muito, já estive na casa deles lá no Sarzedo. O Valmi, eu vou lá filar boy um dia desse, no Valmi também. E lá, tem a turma deles, Lucas Reis de Tassio, os amigos deles lá, é tudo barra pesada. Tudo sério das violas. Você não conhece muito de música, né? Pouco, conheço muito pouco. Mas já fui, por exemplo, no, já pesquei, já acampei aí junto com o Roberto de Matos, que faz as violas do Biancardini. Eu curto moda de viola, eu gosto de ouvir moda de viola. O Chico Lobo, Chico Lobo, já pesquei mais ele aqui no Rio de São Francisco, que não, sabe aquele dia que caiu o palco lá em Três, o Sérgio Reis caiu? O Sérgio Reis caiu. Eu tava lá assistindo e no outro dia quem ia fazer o show era o Chico Lobo. E aí, como eu tinha amizade com ele, eu ouvi ele tocar no Sesc, em Belo Horizonte, só moda de viola. Só Chico. Tem um cara aqui de tiros, muito bom também, eu esqueci o nome dele. Ele toca viola, inclusive ele toca as músicas do Beatles, dos Beatles, na viola. É um cara já conhecido nessa região aqui. O Ditismo Barbudim? É. Eu esqueci o nome dele. Eu vi ele tocando ao vivo. Sim, eu então fui lá no Sesc assistir um concerto de viola. Nossa. Você entendeu? Então eu gosto assim, mas assim, não entendo muito, não sei tocar, mas eu aprecio muito uma viola bem tocada pelo som, eu gosto disso. é o Marcos Evangelista, lá do Goiás, lá, fez uma viola para mim um dia desse, é um dos bem conceituados, faz para o de Paulo Paulino, já fez para o Peça que você falou aí, Biancardino. Biancardino. E todo mundo gosta de ter uma violinha dele, agora eu tinha vontade, eu não sei tocar ainda, mas é melhor que eu aprender, pelo menos já tem a ferramenta boa. Um abração para ele também, Marcos Evangelista é um sujeitinho, sujeito é simples de tudo, simpão de tudo, mas para trabalhar com, fabricar instrumento, ele é muito bom. Inclusive o pai do Chibiu, lá em Peineiras, faz viola. Fazendo viola, abração para ele. Como é que ele chama? Sou João, né? Sou João. Lembro o resto do nome dele? Até escrito JB, lá, não sei o que, que é outra assinatura. Sou João, lá que faz viola, o pai do Chibiu, que trabalha junto com o... Isso, lá do povo do craque, lá. Do craque, lá. Um abraço para você, Ian. E o Serginho, Serginho Pescador, enrolado, Fide também, irmão do Chibiu. E o Sr. João, ele... Agora, com esse negócio de pandemia, nós estamos meio separados, mas era muito grudado. Sempre ele ir lá, mostravam as violas, mas agora eu não saio de casa, estou preso com esse negócio. Só saiba a beira represa, né? Pois é. Você tem um sítio, né? Uma fazenda. O sítio do Perrela é perto da sua fazenda, ali, não é? É. O sítio do Quiloto também, aqui que tem um prédio da aldeia, lá em Baiteia, o sítio dele também é pertinho, né? Perto da sua fazenda. Como é que chama? O Zé Rafael. Tem um sítio lá, perto da minha fazenda, o Zé Rafael também. Entendi. E um abração pessoal das chacras, tem umas chacas lá na beira represa, a gente tem uma turmada lá. Tem a Eva, o marido dela, o Rosimar, o Lúcio, o Sassá, o Denílson, meu irmão também, tem uma chacrinha lá, mas agora ele prendeu lá pra mim, não está nem em Nadeiro mais. Porque quando você tem um parente que tem uma chaca, você não precisa comprar, você vai pro seu parente. Eu fui bobo, meu irmão tinha, né? E você comprou? Eu comprei, deu ficado do parente. Os custos são menores. Dizem que quando você compra um sítio na beira da represa, assim, é duas alegrias, no dia que compra, no dia que vende, isso é verdade? É pura verdade. Eu não vou ter a segunda alegria, não, que eu não vendo o meu por nada desse mundo. Então é só uma? Só uma, só de comprar. Lá eu, nossa, sou apaixonado por ele lá. Massa. Ô, Odisseu, tem alguma, alguma, algum tema, alguma discussão, algum papo que eu não toquei no assunto que você gostaria de falar aqui pra galera ou pra mim ou fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que ficou, que você gostaria de explanar? Muito obrigado e não esquecer de dar um abração pra sua mãe, né? Seu pai, que meu pai, minha mãe, se eles não tivessem me tido, não tinha eu, né? Como eles me teve, tô aí, graças a Deus, né? No caso, são a mesma coisa. Pois é, e os meus me teve muito, porque a turma é grande. Me teve muito, me teve muito. Me tem muito. É, porque se eles não tivessem me tido, não tinha eu aqui agora, então, como eles me teve, né? Tô aqui, um abração. Meu pai já não tá mais nesse mesmo nível, nosso. Sim. Olha o homem que estou, nossa senhora. Tá o Geraldo Gato. Nossa. E, e mais alguém especial que você quer mandar? Ou que não é especial e eu sei que lembrou e agora? as duas mulheres eu já falei, né? E o chapéu, e o boné? Põe o ir pra turma ver, oi? O chapéu, o característico. É, oi? Ah, é mesmo. Não, não fazia barulho, não, né? Pode, se quiser. Não, não foi embora. Ah, o homem aí do chapéu, você deve ter perguntado, né? Os caras falam, que bizarro do chapéu. É, oi, mas cadê o chapéu do Dirceu? O chapéu é característica pra tampar quando o cabelo tá branco, essas coisas, tá ficando meio careca. você usa muito, né? Eu uso, não vê a cor do meu cabelo, não. Obrigado a todo mundo aí. Não sei nem quantas visualizações que teve, quantas pessoas que esteve aí, mas cada um que foi aí vale por mil, né? Olha, o mais importante, o Dirceu, do podcast, pra mim, não é nem esses números agora. Agora. Eu sou bem sincero. Pra mim, o mais importante é o conteúdo, esse bate-papo que ficou, porque isso vai ficar pra eternidade. Às vezes nós dois vamos partir, isso vai ficar pra próxima geração, pras próximas gerações. Você já tinha me visto alguma vez, ao vivo? Ao vivo, não. Pois é, ia ser tão conhecido, eu nunca tinha te visto. Você é conhecido demais por aqui, né? Toda vida. Mas eu não morava aqui, eu acho. Na região aí do Estado de Minas Gerais, eu vou ser bem sincero, não é que eu tô me gabando, não, mas como eu trabalhei muito com esporte, promoção de eventos esportivos, todo mundo te conhece. Então, a região aí, se você for lá em Pará de Minas, em Divinópolis, Pitangui, no sul de Minas, só que eu morei, vou te contar, eu morei em Paineiras, Biquinhas, Três Marias, João Pinheiro, Pirapora, Montes Claros, Belo Horizonte, Brasília, Vespasiano, Varginha, Divinópolis, Nova Serrana, e Dores do Indaiá. João Pinheiro, quanto tempo? João Pinheiro, eu fiquei lá uns dois, uns dois anos, é, uns dois anos. Morava em que lugar lá? Pertinho da praça ali, tem uma praça, eu não sei, eu sou muito ruim em nome de rua, mas a hora que você tá chegando ali, que você entra no posto ali, à direita, daqui pra lá, na entrada não tem a avenida, tem um posto à direita, é, aí logo tem uma avenida, logo na chegada, logo na chegada tem uma avenida, onde era o queroseno, na época não tinha o queroseno, mas não, não, aí eu entrava, você vai ali naquela avenida, que é uma avenida, tem um canteiro central, não era assim antigamente não, então, aí você desce ali, e logo tem uma praça, que você vira um pouquinho à esquerda, eu morava num prédio ali, atrás dela é Trozema hoje, no centrão mesmo de João Pinheiro, eu tenho parente demais lá, tem muitos amigos lá em João Pinheiro, eu, meu tio ainda mora lá, o meu tio Gerson, um abração pro meu tio Gerson, tia Ana, meu tio Maria, meu tio Tãozinho, tá viajando, eu tinha esquecido de Maria, meu tio Tãozinho, tá viajando, porque estão dando uma reforma na casa deles, e eles saíram, fez igual o Gugu, né, aí você vai viajar, vai esparecer, vai pescar, enquanto dá a reforma na casa deles. Então, e lá em João Pinheiro, foi uma das melhores cidades que eu já morei. Eu gostava demais de lá, todo ano eu ficava lá no mínimo uns 30, 60 dias. Foi uma das melhores cidades que eu morei. Meu avô e minha avó moravam lá, os pais do meu pai. Povo muito acolhedor, uma cidade muito boa de se viver, de morar, você entendeu? Hoje você sabe que não tem lugar bom, mas não, tudo complicado. É, mas ainda tem uns lugarzinhos mais preservados, né, mas João Pinheiro foi uma passagem boa que eu tive, marcou minha vida, minha vida em João Pinheiro, gostei muito de morar lá. Pirapora também foi um lugar que marcou, porque eu trabalhei muito, sofri muito em Pirapora. Pirapora é um lugar de sofrer, deve ser, viu? Então, mas eu... A vida lá é dura. Não é fácil ali aquela região ali, não é muito fácil a vida ali não, sabe? João Pinheiro já é um lugar mais rico. Eu não adaptei muito bem, por exemplo, foi um lugar que em Pirapora eu me prosperei financeiro, financeiramente, foi o lugar que eu mais prosperei, foi em Pirapora. É uma região que às vezes você não sabe, mas é uma região que você pensa que ela é uma região mais pobre. Eu achava que era. Não é. É um lugar rico, porque tem muita indústria, muito serviço, e é... Eu fiquei sabendo que essas indústrias... Vaisa da Palma... Esses negócios de energia solar tem tudo pra lá, né? É um lugar... É um ponto... Tem grandes empresas lá. Tem energia solar. Pirapora é ponto estratégico, tem muita incidência do sol, por exemplo, tem o rio, que era navegável. Eu estive lá, acho que só uma vez. Pois é. Pirapora. Mas eu sofri muito, porque eu não adaptei muito com o calor e com a comida. Sabe? Lá é meio nordeste, engraçado, né? É mais voltado com um tempero mais pro lado da Bahia. Isso. Então, assim, eu não adaptei muito bem, mas eu tive boas... Fiz boas amizades, tem muita gente lá que eu conheço ainda, Pirapora. É, você não morre de fome fácil, não, viu? Todo lugar que chegasse, tem um lugar pra almoçar? Tem. Isso é bom, sabia? Eu tenho muita amiga aí pra onde eu... Santa Fé, Brasilândia, aquela região, Unaí, Patos de Minas, eu conheço gente nesses cantos tudo aí. Entendeu? Eu nunca tive dificuldade, assim, pra fazer amizade. Gosto de ter mais um amigo, né? E agora... Era só virtual, agora já é pessoal. Pois é, ué. Eu já ouvi muito falar da sua família, por exemplo, de seu gato, já escutava, o seu pai é o... Geraldo Gato. Geraldo Gato, então a gente escutava, mas eu não conhecia, assim, de bater papo, igual a gente tá vendo aqui hoje. Eu já tinha te visto algumas vezes, sabe? mas, assim, é porque eu sou muito observador também. Entendeu? O André Alves aí, tá falando com a gente aqui. Tá agarrado até agora, coitado. O André tá falando aqui, ó, eu fiquei aqui de olho até agora. Bom demais da conta. Fico feliz por ver um canal aqui na região com essa qualidade. Foi uma surpresa pra mim, pois é muito bacana esse formato. E você sabe que ele é viciado nessas coisas de mídia, né? O André? É, ele fazia gravação, assim, pra comerciais, assim, ele, então, ele gosta muito. Não é à toa que ele tá aí até agora. Pois é, o André. Quem sabe ainda vai ficar rico com essa coisa ainda, né? É. Ele é criativo demais. Então, ele tá falando aqui, ó, um canal assim nos revela caras assim como vocês. Vocês pensam fora da caixa. Muito bom mesmo. Ô, que bom. Ele conversa comigo, nós conversamos até, conversamos até mesmo. Sim. Uma hora, duas horas, sem parar. É, ele colocou, né? Pois, além de nos divertir, também nos instrui. Né, Gilberto? É, tem muita resposta pra ele. Eu não entendi. Do Gilberto Barbosa. É. É, mas, eu fico feliz mesmo de estar podendo mostrar que em uma cidade, por exemplo, de 2.500 habitantes, igual Biquinhas, Paineiros, que deve ter mais ou menos 4.000 até 5.000, e nós estamos mostrando que tem gente boa nas nossas cidades pequenas. Mostrando que tem jeito de empreender. Não é a gente cruzar os braços e ficar falando assim, ah, na minha cidade não tem nada pra fazer. Ah, isso aí, o povo fala isso, né? É. Gosta de falar isso. Gosta de falar, mas tem muita coisa pra fazer. Deu de quando que não tem nada pra fazer. Né? É, o Gilberto Barbosa tá aí, eu tô aí até agora. Até agora, ele não vai... A turma tá agarrada, só. Tem que dormir pra ficar muito tempo à toa amanhã, né? Gilberto, né? Um dia eu briguei com o Gilberto, sabe o que eu falei com o Gilberto? Gilberto, quando é sexta-feira? Eu falei, Gilberto, sexta-feira, o que que tem a ver? Você tá pegando a mania dos outros que trabalham na empresa, que param na sexta e voltam na segunda. Meu filho, amanhã você vai trabalhar. Uai, não é que é mesmo? E que sexta-feira é essa sua, pai? Vai trabalhar no sábado aí? Mesma coisa, né? Então, eu não, eu não sei que dia que é da semana, eu não trabalho dia nenhum, né? Pra mim tudo é domingo, tudo é feriado. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Procetô dia é feriado. E o Zema ajudando a gente. E a sua esposa, o que que ela fala disso? Você tá num eterno descanso, ok? Eterno descanso, parecendo que você já, parecendo que você tá morta. Nós já terminamos, mas nós estamos ao vivo, a minha esposa é número um, né? Amanhã fica em segundo. Dá dó, né? Porque a mãe tinha que ser em primeiro. A esposa chegou depois, né? Na corrida, ela se troca de posição no determinado tempo. Troca de posição no tempo, verdade. Isso aí, então, tá explicado. A Neuza trabalhando demais e eu zero. Muitas vezes, menos um, né? Menos um. A parte de zero. Mas eu consegui convencer ela que ela tinha que parar de trabalhar. Daí agora, ela tá mais acomodada. Não tá batendo mais, não tá agredindo, não tá partindo pra agressão física, sabe? Também, dava dó, né? Eu tinha que falar que batia a rosto na parede, que caiu a vassoura em cima de mim. Agora não, agora tô tranquilo. Depois que ela parou de trabalhar, né? Que ela tá mais tranquila. O cara que trabalha muito, ele estressa mais fácil. Demais. De vez em quando, eu falava, Neuza, você tá muito estressado. Aí apanhava mais. Até chegar lá em casa. E vai, ela já falou que é pra você ir embora lá. Falou que já tá na hora de você partir o paineiro. É, vambora então. Vamos fechar aqui, né? Vamos. Ô galera, então é isso aí. Vamos encerrar mais um podcast. Foi muito bom ouvir o Dirceu. E grande, um podcast de duas horas. Um podcastão, né? É, sem viola. E o dia que eu vim é com a viola. Então, aí eu, ô galera, então eu vou, nós vamos encerrar. Eu quero te agradecer aqui imensamente por ter passado essa, esse pequeno espaço de tempo que vai ficar gravado aí, se Deus quiser, pra eternidade aí, pras pessoas nos conhecerem melhor, quebrar uns paradigmas, tirar uns preconceitos. Eu falo assim, o Kleber falou que não ia ter medo de câmbio, não. Pois é, e me fala aí, a gente, pra encerrar. Já lá vou tranquilizando, já melhorei bastante, né? Então, como que foi você participar? E eu vou te falar uma coisa, o Dirceu, você é uma das poucas pessoas da região que participou de um podcast, que isso é uma tecnologia nova, um formato muito novo. Ainda bem. Igual o André tá falando aqui, o André, realmente, o pessoal tem ficado meio que surpreso, né? Inclusive, vem de cidades como Divinópolis, que tem quase 300 mil. Tem que te procurar. Vem aqui me procurar pra saber como que faz, quais os equipamentos que a gente usa. A região toda, às vezes, tá assistindo, não pelo conteúdo, mas pra ver como que funciona pra começar. E eu entrego tudo pras pessoas, porque tem espaço. não guardar nada não. Porque tem espaço pra todo mundo. Eu mostro quanto custa, onde compra, como que faz, o que que dá certo. Cria o seu próprio concorrente, que na verdade vai ser seu aliado. É meu aliado. Ninguém vai esquecer isso que você fez por eles. Claro que alguém esquece, mas você não esquece o que você fez. Não, eu fiz do jeito que é certo. E quem quiser saber como que funciona, que jeito que funciona, como não funciona, quais equipamentos, aonde comprar, é só entrar em contato comigo e ir pelo meu telefone, vir aqui no meu estúdio, que eu mostro tudo, mando por WhatsApp se a pessoa quiser saber, dou consultoria pras pessoas de como montar um podcast, quais os softwares que a pessoa vai precisar, que ele vai usar, quais os equipamentos que ele vai continuar. E muita gente engana, né? Pensa que é uma fortuna. Pra começar, hoje começa fácil. Um telefone e uma internet. O cara precisa. E se ele não tiver internet, ele pode pegar do vizinho ou ir num lugar público onde tem e ele faz o conteúdo dele na casa dele ou na rua, onde ele quiser e vai lá e posta. O negócio é ter consistência. E ir pra cima, que o mundo é digital. Verdade. Né? Ô galera, mas é isso aí. Foi muito bom esse bate-papo. Um abraço pra vocês que nos assistiu até agora. Você que não é inscrito, faça sua inscrição. Clica aí no sininho pra receber as notificações. Compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos, com os familiares. Isso é pra nós, é importante. Vou agradecer vocês por ter, né, é, passado esse pedacinho de tempo aí com a gente dessa noite. Agradecer a nossa assistente Maria Neuza. Maria Neuza, lá de Paineiros, que tem o pé aqui em Biquinhos, que é tudo junto e misturado. Parente do povo da Biquinha. Parente aí do povo da Biquinha. Abraço pra Silvana, do táxi. Você tem o táxi ainda? Tem. Abraço pra Silvana. Primeiro da Neuza. Primeiro da Neuza. Então, um abraço pra você, Neuza. Prazer em te conhecer, viu? E, Dirceu, prazer realmente em te conhecer. Obrigado pela oportunidade. Você é, você sabe disso e você é inspiração pra muita gente, porque, pelo que os meninos colocaram aqui, você é uma pessoa que a gente vê que você não se acomodou e até hoje não está acomodado. Eu acho que leva muito tempo pra você entrar nessa onda de falar não dá mais que eu tô cansado. Eu acho que você tem muita, mas muita lenha pra queimar. Assim como eu também acredito que eu tenho até um propósito que é o seguinte, quero produzir conteúdo que transforma pessoas enquanto vida eu tiver. Eu quero agregar valor na vida de outras pessoas. Quero poder contribuir com a vida de outras pessoas. Senão você nem seria um cristão, né? Não é? Se você não pegar e não amar as outras pessoas e não tentar fazer valer esse amor, você já não é um cristão. É hipocrisia. Seria hipocrisia. Você é um cristão brasileiro. Você não é um cristão lá do cristianismo verdadeiro onde nasceu, viu? Sim. Voltando à filosofia da religião acima de tudo, né? Sim. Religião pra te dar os norteios, pra te nortear. Sua crença é a união que vai crescer as pessoas, vai fazer ficar mais forte. Pois é, porque eu vejo muito cristão que não ajuda ninguém. Esse não é cristão, nunca foi. Você entendeu? E eu tô aqui pra servir. É, isso que é o propósito na Terra, né? É. Tô aqui pra servir. Criar os lucros, bom, né? Se vier, é bom. Vier frutos. Ótimo. E vem. Porque uma coisa, uma lição que eu quero deixar aqui é pra todo mundo que tá assistindo, porque eu tenho falado ultimamente o seguinte, a semeadura de semear a semente, a semeadura, ela é opcional. Você não tem obrigação de semear. A colheita é obrigação. É obrigatório. É obrigatório. Então a semeadura é escolha. Cai na mesa do ônibus lá. Você tá entendendo? A semeadura é escolha. Pode escolher o que você vai semear. A colheita é obrigatório. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A semente que você plantar, você tem a opção de escolher qual a semente vai plantar. É uma semente boa? Beleza, você escolheu plantar a semente boa. Aí tem uma colheita boa. A colheita é obrigatória. Você vai colher isso. Mas você plantou uma semente ruim? Vai colher. Vai colher uma colheita ruim. Então o plantio é opcional. Você pode escolher o que você vai plantar. Você pode escolher. Eu posso fazer a maldade. conseguir hoje. Plantou a maldade. Plantei a maldade. O que eu vou colher? Vai colher a maldade. Então o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Então pensa nisso aí, galera. O que você está plantando hoje? Porque, por exemplo, toda dificuldade que a gente passa, a maioria delas é a gente que plantou no passado. Pura verdade. Onde nós estamos hoje é fruto do que nós plantamos no passado. Se você está com um problema financeiro, você está endividado, é culpa sua mesmo. É a semente que você plantou. Gastou mais do que você ganha. Eu tenho essa consciência. É um jeito fácil de se dar mal é gastar bem mais do que você ganha. É um jeito mais fácil. Então é isso aí, galera. Vamos encerrar mais um Wey Podcast e faça suas últimas considerações para nós dar o checkmate. Um abração. Obrigado a todos. Principalmente você. Muito obrigado. Que vá de vento em poupa crescendo cada dia mais. Tamo junto. Obrigado. Então até mais para vocês, galera. E fiquem com Deus e até a próxima aí. Wey Podcast. Marca esse nome aí. Kleber Alcino e Diceu Xavier. Entra no canal do Diceu e faça sua inscrição lá. Beleza? Tamo junto. Valeu. Obrigado. E aí